Bom dia a todos, declaro aberta a nossa reunião de audiência pública para discutir o projeto de lei nº 2534-2007, que regula a constituição e o funcionamento de entidades certificadoras de manejo florestal. Nós temos seis expositores e vamos fazer o seguinte, quatro vão fazer parte da mesa, os quatro primeiro que vão fazer a exposição, depois a gente chamaria os outros dois no final para fazerem as outras exposições, já que não temos lugar aqui para todos. Então, pela ordem que me foi dada aqui, eu convido a fazer parte da mesa o Sr. Henri Alves Coelho, Diretoria de Uso Sustentável e Adversidade Floresta do IBAMA. Convido também o Sr. Flávio Ricardo Salles Ferreira, servidor da Coordenação Geral de Acreditação do IMETO. Convido a Sra. Maria Tereza Rodrigues Rezende, que é servidora da Diretoria de Avaliação do IMETO também. E convido o Sr. Maurício Voivodic, secretário executivo da IMAFLORA. Logo depois, e peço ao Sr. Sérgio Arens, engenheiro florestal da Embrapa, e a Sra. Fabiola Zerbini, secretária executiva do FSC, que se coloquem aqui. E tão logo as exposições venham vindo, a gente vai fazer o manejo aqui sustentável da nossa mesa. Senhora Henri. Ah, é. Tudo bem? Muito bem. Senhora Henri Alves, diretora da Diretoria de Sustentável e Biodiversidade Floresta do IBAMA. Sra. Sra. Senhora Henri, você tem até 15 minutos para fazer sua exposição. Bom dia a todos não trouxe a apresentação vou fazer uma breve apresentação oral na verdade nesse processo da proposta do projeto de lei o IBAMA já se manifestou oficialmente no processo e vou fazer só um breve relato de qual posição da instituição antes de mais nada também vem em nome do nosso presidente Dr. Volney Zanardi Jr e tenho breves relatos o primeiro seria em relação a questão da certificação deixar bem claro que o posicionamento do IBAMA em relação ao processo de certificação é positivo nós entendemos que é de suma importância a certificação florestal no nosso país estamos à disposição para auxiliar nesse processo em relação ao papel do IBAMA nessa agenda mesmo para explicar que o processo autorizativo das atividades de manejo florestais sustentáveis compete a nossa instituição compete ao IBAMA como de forma similar também compete aos órgãos estaduais e municipais dependendo do caso naqueles que são federais florestas públicas federais nós fazemos esse processo autorizativo e temos normas seguindo resolução CONAMA que é a 406 de 2009 nós temos duas instruções normativas e uma norma de execução que define claramente quais são os critérios para se proceder para se emitir uma autorização um processo licenciatório de um plano de manejo florestal sustentável e essas nossas regras nossos procedimentos estão amplamente amparados pelas as ABNTs que já existem e acredito que estão intrinsecamente incorporados à proposta de certificação na florestal já existente no nosso país e ao que se propõe o projeto de lei faço apenas algumas observações em relação à proposta em si que seria no intuito de observações construtivas da gente rever a questão dos conceitos que estão sendo propostos nos projetos de lei há algumas divergências em relação a conceitos que a própria lei de 2005 traz então seria mesmo de trazer coerência em relação aos conceitos seja de porte autorizado de exploração florestal enfim isso a gente pode estar contribuindo no segundo momento com o projeto em relação aos conceitos a proposta em si vai sofrer ainda muitas alterações estamos à disposição deixar aqui também como exposição como informação o IBAMA vem trabalhando num sistema que a gente tem denominado como sistema nacional de controle da origem dos produtos florestais a gente está denominando como sinaflor que vem atender ao artigo 35 da nossa lei 2005-1 está aí dentro a questão do DOF documento de origem florestal e todo esse controle do processo autorizativo desde a autorização de supressão de vegetação autorização autorização do manejo florestal todo encaminhamento dessa autorização dessa autorização de supressão seja de manejo exploração até o seu destino final que aí vem acompanhado do DOF esse sistema nacional como também outras propostas que vem já de outras instituições como o Serviço Florestal Brasileiro que tem a cadeia de custódia são subsídios que eu entendo que possam vir a contribuir com esse processo de certificação digital são elementos que vão estar já são bem criteriosos e isso vem auxiliar vem subsidiar realmente a um processo de certificação das nossas explorações florestais no país acho que isso vem a somar um processo de certificação digital e por último nosso posicionamento realmente de que certificação digital é positivo sim e isso vem agregar incentivos fiscais serviços ambientais para todas as empresas todos os os interessados que possam vir a se somar isso agrega valor no processo é a nossa exploração obrigado vamos passar ao segundo expositor doutor Flávio Ricardo Salles Ferreira bom bom dia a todos principalmente eu queria agradecer em nome do nosso coordenador geral doutor Marcos Aurélio ao convite e cumprimentar todos os presentes e as colegas da mesa a pessoa e informar que a gente tem como objetivo hoje aqui esclarecer aos senhores um pouco do que seja a acreditação é um termo não é de domínio tão público assim mas é uma atividade importante que o Metro desempenha dentro do processo de avaliação da conformidade eu trouxe uns slides queria pedir por favor para que o próximo slide por favor tem microfone sem fio aí não quer entrar pega o microfone sem fio fica ali fica de frente fica melhor bem inicialmente é importante que a gente esclareça alguns conceitos básicos e eu queria começar com o conceito de avaliação da conformidade que é uma atividade importante que o Metro exerce então a avaliação da conformidade é um processo sistematizado no qual se verifica se um determinado produto um sistema uma empresa ou até mesmo uma pessoa atende a requisitos pré-estabelecidos e aí você tem três pilares importantes que são a determinação desses requisitos a determinação do processo de avaliação desses requisitos e o organismo a entidade técnica que vai realizar o processo de avaliação da conformidade em si que vai realizar a auditoria do processo que é o organismo de avaliação da conformidade que é uma entidade técnica independente e imparcial que tem como objetivo básico realizar o processo de certificação verificar se os requisitos de avaliação da conformidade estão efetivamente atendidos e aí a gente tem três tipos de organismos de avaliação da conformidade a gente tem laboratórios que são aquelas entidades que realizam os ensaios dentro de um processo de certificação você tem os organismos de inspeção que realizam a inspeção do processo da atividade em si e no nosso caso aqui que é o caso mais afeto a esse evento os organismos de certificação são os três tipos de organismos de avaliação da conformidade que atuam nesse processo que podem ser instituições privadas ou públicas a acreditação senhores nada mais é do que o processo de reconhecimento da competência destes organismos para realizar a atividade de avaliação da conformidade então o que o Inmetro faz como acreditador é avaliar os organismos de certificação os laboratórios e os organismos de certificação para atestar se os mesmos tem competência para realizar a atividade de avaliação da conformidade esse processo de acreditação que o Inmetro realiza ele é feito com base em normas e padrões internacionais ou seja esse processo é feito da mesma forma no mundo todo e o Inmetro deve buscar o reconhecimento das suas atividades como acreditador no mundo porque existem fóruns internacionais de padronização dos processos de reconhecimento da competência destes organismos para que? para que um produto um processo ou um serviço certificado no Brasil possa ter reconhecimento em qualquer parte do mundo um outro ponto importante é que e é bom deixar claro para o senhor é que o processo de acreditação tem como objetivo principal propiciar para confiança no processo de avaliação da conformidade de forma que ele seja técnico independente objetivo e imparcial para agregar valor à sociedade e ao mercado então o Inmetro como eu falei aos senhores ele é o organismo acreditador brasileiro ele tem autoridade delegada pelo governo brasileiro para conduzir os processos de acreditação ele deve buscar como eu falei o reconhecimento internacional e ele deve pautar a produtividade de maneira independente e imparcial até porque nós somos avaliados pelos nossos pares de outros países do mundo então em linhas gerais para resumir um processo de avaliação da conformidade ele está pautado da seguinte forma nós temos o organismo de acreditação o Inmetro esse organismo de acreditação ele avalia a competência de um organismo de avaliação da conformidade de um laboratório de organismo de certificação de organismo de inspeção e este organismo é o responsável por realizar o processo de certificação em si é bom frisar que este organismo ele não age ele não é um terceirizável do Inmetro ele é uma entidade a parte do Inmetro avaliado pelo Inmetro e ele é quem realiza o processo de certificação cabe ao Inmetro apenas o reconhecimento da competência desse processo essa é uma ferramental essa é uma sistemática utilizada em larga escala no mundo inteiro então em linhas gerais só para não me demorar mais um processo de acreditação de um organismo ele tem algumas etapas básicas há uma solicitação uma análise que compreende três etapas é feita uma análise da documentação uma avaliação no escritório do organismo e é feita uma testemunha ou seja técnicos do Inmetro acompanham os auditores do organismo durante um processo de auditoria de certificação para verificar se estes auditores têm a competência necessária para realizar aquele processo a partir daí se toma uma decisão pela acreditação desse organismo e o processo se inicia a partir daí um processo de manutenção da acreditação ou seja o organismo ele é supervisionado pelo Inmetro no mínimo três vezes ao ano esses são os símbolos que trouxe para o estrago o organismo acreditado ele usa esses símbolos que são símbolos de reconhecimento a marca do Inmetro junto com a acreditação e aqui só para fechar alguns números de organismos acreditados pelo Inmetro hoje em termos de organismos de inspeção nas áreas de segurança veicular produtos perigosos ensaios não destrutivos nós temos em torno de hoje 2013 513 organismos acreditados na área de organismos de certificação que mais uma vez eu reitero é objeto dessa audiência desse evento nós temos hoje em 2013 194 organismos acreditados e aqui vale frisar 194 nas áreas de produto sistema de gestão e pessoas no caso de manejo florestal que é para nós como acreditadores é um tipo de certificação de sistema de gestão e produto se eles entendam por exemplo nós já temos hoje dois organismos acreditados laboratórios nós temos hoje aproximadamente 900 laboratórios acreditados para atuar na realização de calibração e ensaios no Brasil bom rapidamente dentro do tempo que me foi dado eram as informações que eu queria trazer para os senhores e estou aberto a qualquer tipo de pergunta de conhecimento obrigado muito obrigado o debate vai ficar para o fim nós eu queria registrar a presença do deputado Cirquiz deputado Alfredo Cirquiz que vai assumir a presidência agora dos trabalhos é aqui dentro do congresso o deputado que lidera a questão climática é o deputado que mais entende sobre clima floresta e como eu como líder do PV estou sendo chamado para uma reunião de emergência com o presidente da casa ele vai assumir a presidência dos trabalhos e essa nossa reunião de audiência pública está sendo ao vivo na internet passada ao vivo na internet sendo filmada também pela TV Câmara internamente e tendo espaço também será passado no programa da Câmara mas inclusive já está aberto para os internautas fazerem perguntas a gente inovou isso aqui então eu agradeço em nome de toda a comissão e passo a palavra à presidência dos trabalhos ao deputado Alfredo Cirquiz que acredito seja o mais qualificado que nós temos aqui não só na comissão mas no congresso para tratar desse tema então deputado Alfredo Cirquiz bem muito obrigado deputado José Sarney Filho gostaria de passar a palavra agora para o Maurício Voivodic secretário executivo do Emaflora Instituto de Manejo de Certificação Florestal e Agrícola por favor onde quiser como quiser bom dia a todos e a todas inicialmente agradecer também a comissão de meio ambiente pelo convite para participar desse importante debate eu vou utilizar meus 15 minutos para apresentar um pouco qual a nossa visão sobre o projeto de lei em questão e apresentar também algumas informações sobre certificação florestal no Brasil eu sou engenheiro florestal sou mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo e trabalho há 17 anos com certificação florestal no Brasil bom o Emaflora é uma organização brasileira fundada em 95 para promover sustentabilidade nos setores florestal e agrícola a gente tem uma sede própria em Piracicaba o Emaflora trabalha 18 anos nesse campo de certificação florestal no Brasil mas atuando também em vários outros países e em parceria com organizações que discutem certificação no mundo todo o Emaflora pelo programa Smart é uma maior certificação FSC no Brasil faz coordena a certificação em praticamente 5 milhões de hectares incluindo florestas nativas e florestas plantadas e é responsável pela certificação de 244 cadeias de custódia FSC no Brasil e estamos agora em fase final de acreditação pelo Inmetro para realizar auditoria florestal independente que é a auditoria prevista na lei de gestão de florestas públicas a auditoria que todo concessionário de florestas públicas precisa realizar e o Emaflora é a primeira organização que iniciou esse processo com o Inmetro o Emaflora já faz certificação FSC de duas concessões florestais no Brasil outras estão em processo e essas concessionárias agora precisam passar segundo a lei por suas auditorias independentes e o Emaflora está se acreditando junto ao Inmetro para realizar essa auditoria independente e por último mencionar que eu tenho um assento pelo Imaflora represento o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais no Conselho Gestor de Florestas Públicas estão participando desde a aprovação da lei de gestão de florestas públicas da discussão sobre como implementar o melhor manejo florestal manejo florestal sustentável no Brasil então aqui é só um primeiro panorama para assim se nem todo mundo conhece uma flora para ver a partir de qual perspectiva que eu venho para contribuir com essa discussão bom em primeiro lugar destacar a grande importância a enorme importância do assunto que a gente está tratando aqui então gestão florestal no Brasil é um assunto de extrema relevância e portanto esse debate e a promoção dessa audiência pública é bastante bem-vinda e aí alguns números então 297 milhões de hectares de florestas públicas cadastradas segundo o plano anual de outorga florestal de 2013 isso representa 35% do território nacional dentre essa área se a gente excluir os 32 milhões e meio de hectares que são destinados a proteção integral restam 264 milhões de hectares entre unidades de conservação áreas para concessão privada concessão florestal unidades que são passíveis de realizar manejo florestal seja ele madeireiro ou não madeireiro e que portanto são áreas que podem ser passar por processo de certificação portanto quando a gente discute esse PL a gente está discutindo um projeto de lei que tem relação direta possível potencialmente com essa grandeza de área florestal no Brasil 264 milhões de hectares estariam potencialmente sob o escopo dessa discussão do PL que estamos fazendo aqui e a produção florestal no Brasil é realmente um tema de grande relevância então a gente percebe produção de madeira tropical na Amazônia segundo os dados do IMAZON cerca de 13 milhões de metros cúbicos por ano gerando 4.2 milhões de reais anuais e ainda segundo o IMAZON ainda persiste infelizmente um alto índice de ilegalidade e de exploração predatória de madeira na Amazônia então nem todos esses 13 milhões de metros cúbicos realmente são manejados conforme a lei conforme regulamentação de manejo florestal sustentável a gente tem que lembrar sempre que quando a gente fala de certificação florestal e portanto do setor florestal no Brasil a gente sempre está tratando de produção de florestas nativas e florestas plantadas então o setor de florestas plantadas também é um setor de grande relevância para o Brasil então aí alguns números 6,7 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil segundo os números da Abraf gerando aí movimentando 56 bilhões de reais por ano 4,4 milhões de emprego e todas essas tudo que está nesse slide é também passível de certificação florestal e portanto potencialmente afetado diretamente ou indiretamente pelo projeto de lei em questão e aí trazendo alguns números sobre certificação florestal no Brasil então se a gente olha na Amazônia os dois principais sistemas de certificação florestal ou talvez dois únicos até onde eu conheço certificação florestal no Brasil são o FSC e o CERFLOR e aí alguns números então no que se refere a produção de madeira na Amazônia manejo de florestas naturais 1,7 milhões de hectares de produção madeireira porque tem outros 1,5 milhão de produção não madeireira de produtos extrativistas certificados mas aqui falando só de madeira tropical 1,7 milhões de hectares de produção é certificado FSC hoje isso corresponde a alguma coisa entre 4 e 5% da produção madeireira no Brasil de madeira nativa madeira tropical então uma parcela muito pequena do setor que tem uma certificação florestal se a gente for olhar o sistema de certificação CERFLOR existe uma empresa até onde eu consegui pegar os dados no site do PFC uma empresa certificada 65 mil hectares em Rondônia isso corresponde aproximadamente 1,5% do setor ou menos então quando a gente olha florestas plantadas a figura muda quando a gente olha florestas plantadas e a quantidade de florestas já certificadas nesse setor de florestas plantadas a figura quase que oposto da figura de florestas nativas então 4,1 milhões de hectares já certificados em termos de área 63% do setor de florestas plantadas no Brasil detém uma certificação florestal FSC não tem no mundo nenhum outro setor de economia com tamanho percentual que passa por auditorias independentes sob um sistema de certificação então é realmente assim um alcance muito grande a certificação florestal no setor de florestas plantadas no Brasil e se a gente analisar os números do Cerflor 1,6 milhões de hectares certificados várias dessas áreas são as mesmas então as mesmas empresas as empresas são muitas vezes certificadas FSC certificadas Cerflor 23% do setor então aqui acho que cabe destacar o quanto é discrepante a proporção diária proporção dentro do setor que já está atuando baixo sistemas de certificação seja FSC ou Cerflor no setor de florestas plantadas que é bastante alto e no setor de florestas nativas onde ainda é uma parcela muito reduzida da produção e aí enfim trazendo algumas informações de como é o processo o Flávio já apresentou um pouco essa parte mas aqui trazendo para a questão da sistema de certificação florestal então o sistema FSC nesse caso a norma é os princípios e critérios do FSC e a acreditação é feita por uma entidade que chama Accreditation Services International que faz a acreditação no caso do sistema FSC é uma acreditação independente que audita anualmente todos os sistemas todas as entidades certificadoras que faz essa acreditação no caso do Cerflor a certificação a Cerflor a norma é a BNT uma norma brasileira e a norma BNT de manejo florestal e a acreditação é realizada pelo Inmetro o que eu queria destacar aqui é que todos esses dois sistemas que os dois sistemas na certificação florestal que atuam no Brasil ambos trabalham em conformidade com normas ISO então no caso a norma para a acreditação que é a norma 17.011 e a norma para a entidade certificadora que é a ISO 65 então seja o sistema Inmetro ou o sistema FSC são sistemas que atuam sob a égide das normas internacionais são normas discutidas internacionalmente são as normas ISO então no caso para a acreditação a ISO 17.011 então o FSC é a mesma coisa a ASI é certificada é um sistema de acreditação que está em conformidade com a norma ISO 17.011 e todas as certificadoras da FSC precisam cumprir com a ISO 65 como uma exigência do sistema FSC e aí acho que a grande pergunta que a gente deveria se fazer no caso é por que adicionar mais regulamentação ao processo de certificação da maneira como ele está indo e eu acho que a grande resposta seria que eu acho que todos aqui deveríamos estar preocupados e acho que essa é a preocupação da Comissão de Meio Ambiente é ampliar a conservação dos recursos florestais e a gestão sustentável dos recursos florestais estaria em consonância com a Constituição Federal o artigo 170 está em consonância com o artigo 41 da lei aprovada no ano passado no novo Código Florestal então sim queremos ampliar a conservação dos recursos florestais e a gestão sustentável dos recursos florestais no Brasil mas será que o projeto de lei aumenta a conservação e eu acho que esse deve ser a pergunta norteadora da Comissão de Meio Ambiente e de todos nós que estamos debruçados para discutir esse PL será que as áreas certificadas são realmente o alvo correto para se ampliar a conservação no Brasil para se ampliar a produção florestal a gestão sustentável madeireira no Brasil e se a gente olha a produção na Amazônia a maior parte da produção não é certificada então a gente estaria alcançando uma parcela reduzida de empresários na Amazônia que já são certificados que são aquelas empresas que fazem o melhor manejo florestal a gente está fazendo um PL para ampliar a regulação sobre essas empresas essas empresas já não são competitivas no mercado por definição porque competem com a madeira ilegal competem com a ilegalidade então esse 4% que eu mostrei ele não cresce porque as empresas são certificadas não são competitivas elas competem com a madeira ilegal e portanto tem uma dificuldade enorme de operar no mercado de madeira adicionar mais uma regulamentação na minha opinião torna-as menos competitivas ainda por quê? porque isso vai adicionar custo ao processo vai adicionar mais auditoria de campo enfim isso pode acabar sendo ao invés de acertar o alvo pode acabar diminuindo ainda os incentivos que as empresas certificadas têm de buscar a certificação e aí por fim eu só queria trazer que assim essa questão de certificação porque a gente está em suma quando eu trago o sistema de certificação CERFLOR e o sistema de certificação FSC nós estamos olhando para dois modelos de certificação florestal um que é o modelo de sistema de certificação não sei se pode chamar governamental ou seja regulamentado pelos sistemas nacionais de acreditação no caso o Inmetro mas tem no mundo todo uma tendência muito grande de sistemas privados de certificação de sustentabilidade são sistemas que partem muito e é chamado pelos acadêmicos pelos estudiosos de sistemas de governança privada que é a autorregulação do mercado o que é? a sociedade as empresas as ONGs os movimentos sociais se reúnem para acordar como seria feito a melhor maneira de se fazer determinada produção em um determinado setor então aqui só trazendo já está terminando o meu tempo mas essa aliança ICIL congrega os maiores sistemas de certificação de sustentabilidade privados do mundo todos eles tem aquela mesma relação de cumprir com a ISO de acreditação e cumprir com a ISO de certificação então aqui olha óleo de palma biocombustíveis a União Europeia só compra biocombustíveis se tiver sistema de certificação como o RSB enfim tem uma série aqui de sistemas Bom Sucro então o setor produtor de cana de açúcar a única é fundadora do Bom Sucro então setores econômicos buscam no diálogo com a sociedade civil criar sistemas de certificação isso é natural são sistemas privados isso é autorregulação do mercado e acho que a gente deve se perguntar se realmente é necessário regulação governamental sobre esses sistemas voluntários e privados e aqui lembrando que inclusive a Organização Mundial do Comércio no seu núcleo que chama ITC que é o Centro Internacional de Comércio fez um estudo e tem esse Standard Map que é um site que é fantástico que mapeia Sistemas Voluntários de Certificação que são sistemas realmente como eu falei de autorregulação já mapeou 120 sistemas operando em 200 países certificando produtos e serviços em mais de 80 setores da economia e esse Standard Map é justamente uma ferramenta para produtores e compradores escolherem qual sistema de certificação operar então é um sinal e teve acho que umas duas ou três semanas atrás justamente uma reunião uma conferência que eu participei do ITC com o Inmetro no Rio de Janeiro para discutir essa questão dos sistemas voluntários de certificação então acho que é interessante trazer isso porque realmente internacionalmente essa questão de sistemas privados é bastante forte é uma tendência inclusive que está sob a atenção da Organização Mundial de Comércio Por fim minha conclusão eu acho que a matéria é de extrema relevância e eu acho sim que a gente deve discutir esse PL para buscar fazer desse PL uma forma efetiva de aumentar a conservação dos recursos florestais e a gestão sustentável dos recursos florestais na forma como o texto está eu acho eu não sou favorável a sua aprovação pela comissão pelas seguintes razões na forma como ele está ele não irá promover maior conservação florestal então se esse é o nosso objetivo não é através desse PL que a gente vai resolver me parece que a gente está tentando tratar uma doença que é a baixa ou baixa a baixa gestão sustentável de recursos florestais através de um remédio errado é isso pode tornar as empresas brasileiras menos competitivas tanto no mercado internacional como no mercado doméstico porque no doméstico se compete com a madeira ilegal e por fim a gente está ampliando a regulamentação naqueles empresários que já atendem uma série de regulamentações ao invés de ampliar a regulamentação e ampliar o poder do Estado nas empresas que não são certificadas estão operando ilegalmente então eu acho que é aí que deve estar realmente o nosso foco se a gente quer propiciar melhor de um sustentável dos recursos florestais então por fim acho que a mensagem é vamos trabalhar na SPL para ao invés de ampliar a regulamentação na certificação incentivar as empresas certificadas para mais empresas do setor florestal alcançarem a certificação e assim ampliar o melhor manejo o bom manejo florestal das florestas no Brasil muito obrigado obrigado vou passar a palavra agora para Maria Tereza e o meu pedido para os intervenientes aqui é que basicamente foquem na questão da lei e sejam realmente específicos desçam ao detalhe mesmo aonde que na opinião deles deveria haver alterações e exatamente que mecanismos desse PL são ou prejudiciais na visão de uns ou benéficos na visão dos outros realmente gostaria de ter uma coisa bem específica bom dia a todos eu agradeço a oportunidade de falar aqui um pouco sobre o programa brasileiro de certificação florestal que foi a encomenda que nos trouxeram aqui nesse momento bom o programa brasileiro ele é inserido dentro do Inmetro cuja missão é prover confiança a sociedade nas medições basicamente e na avaliação da conformidade de produtos processos e serviços então é mais um dos quase 200 programas que o Inmetro gerencia sendo que desses a grande maioria são programas de caráter compulsório e apenas uma pequena parte são programas de caráter voluntário dentre eles o CFO como eu falei o programa de certificação florestal é um programa voluntário com as características de uma avaliação de terceira parte como colocado pelo nosso colega da acreditação um sistema de certificação e na prática ele engloba dois programas tecnicamente dois programas de certificação um do sistema de gestão do manejo florestal sustentável e o outro relacionado a rastreadibilidade da origem dessa matéria-prima característica de um processo de certificação essa demanda chegou em metro em 2001 sendo que o setor produtivo florestal brasileiro junto com a Embrapa Floresta que vai falar daqui a pouco com a Associação Brasileira de Normas Técnicas já haviam desenvolvido e discutido há dez anos então foi uma demanda que chegou no Fórum de Competitividade da Cadeira Produtiva de Madeira Móveis coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Superior na qual o Inmetro é vinculado e começamos então a inserir esse programa CERFOR dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade então depois de dez anos dele já sendo discutido pelo setor é que ele entrou na casa por que que ele entrou na casa obviamente pela credibilidade que a sociedade brasileira vinha demonstrando nas atividades nos trabalhos do Inmetro nós aproveitamos bastante as discussões prévias do programa lançamos esse programa em 2001 e não podíamos fazer o lançamento de um programa nacional pensando só na situação interna do país então buscamos nos filiar a outros programas de reconhecimento dos sistemas de certificação florestal no mundo e nos filiamos então ao PFC que é um programa de certificação que reconhece os sistemas nacionais existentes no mundo esse programa essa filiação não é única e simplesmente uma filiação nós nos submetemos passamos a um processo de avaliação internacional por meio de especialistas internacionais passamos também por um processo de auditoria de conformidade aos princípios internacionais de um processo de certificação obtivemos então esse reconhecimento em 2005 ele não é eterno ele tem que ser mantido e a cada cinco anos então nós passamos por um outro processo inicial de avaliação assim como acontece com as empresas que são certificadas e outras partes do sistema como eu coloquei o CFOA se utiliza da estrutura do sistema brasileiro então nós temos aí a figura da acreditação em que reconhece a competência dos organismos que vão fazer a certificação nas organizações nós temos a figura da BNT considerado fórum nacional de normalização a BNT é um fórum privado em que a sociedade participa todas as partes interessadas e impactadas participam desse processo de construção das normas nacionais e nós temos também a figura da comissão técnica que vai desenvolver os programas os processos de como esse programa vai ser gerido então a partir do momento que nós temos o que avaliar e como avaliar nós temos um programa de certificação tecnicamente esse é o acervo normativo do programa maneiras florestais plantadas florestas nativas e ação da raçabilidade que é a cadeia de custódia então se uma empresa atua corretamente de acordo com os princípios critérios indicadores das normas elas podem alcançar então a certificação as normas nacionais não são normas criadas por nós nós nos baseamos na legislação nacional e nos acordos internacionais que o Brasil é signatário no caso nós utilizamos os acordos de Tarapoto e da IPTO que é a nossa base para a elaboração da norma e tecnicamente a gente tem uma série de requisitos que nós temos que cumprir e esses requisitos esses critérios são globalmente discutidos eu vou deixar depois para o nosso especialista Dr. Sérgio Ares comentar um pouco mais sobre essas questões conceituais e eu acho que sem dúvida alguma o IBAM o Serviço Florestal podem e já estão contribuindo na revisão desses conceitos e das normas então nossos cinco princípios de critérios o primeiro é atendimento à legislação então toda e qualquer legislação que o regulamentador nacional preparar e colocar à disposição da sociedade esse deve ser cumprido pelo programa brasileiro de certificação florestal a questão do princípio de racionalidade do uso dos recursos é uma questão técnica é a questão da gestão do engenheiro florestal de como otimizar todas as ferramentas existentes para atuar no campo temos os requisitos ambientais bióticos e abióticos e os requisitos sociais onde aquele empreendimento aquela organização está inserida então a base normativa está disponível ali no catálogo da BNT todos os acervos para manejo florestal e também para cadeia de custódia além disso como isso é avaliado está disponível também no site do Inmetro são os requisitos de avaliação da conformidade a cadeia de custódia como eu coloquei ela vai rastrear a origem dessa matéria prima tão necessária para que a gente diminua e reduza a zero a rastreabilidade no nosso país e fora de produtos ilegais a cadeia de custódia e mais uma vez nós temos uma corte de cooperação com o Serviço Florestal Brasileiro na questão das concessões das florestas públicas e eu acho que a gente pode sem dúvida alguma nos unir para discutir a questão da cadeia de custódia então com essa rastreabilidade nós podemos ter a segunda certificação que é a que eu coloquei que faz parte do programa brasileiro a base normativa também disponível no site da BNT e os requisitos de avaliação da conformidade como eu coloquei anteriormente o Brasil se filiou ao PFC e esse programa ele tem 37 membros e o objetivo dele é fazer o reconhecimento mútuo dos sistemas nacionais promovendo o bom manejo desenvolvimento do setor e demonstrando a imagem do segmento para a sociedade de forma independente desculpe pelo slide em inglês mas é disponível no site do PFC então nós temos aí desses 37 membros 33 passaram para um processo de reconhecimento dentre eles o Brasil hoje nosso colega já falou alguns números nós temos aí em torno de 1 milhão e 600 mil hectares de florestas certificadas dessas nós temos na realidade duas empresas com manejo de florestas nativas né por que isso é um programa voluntário né então a adesão no sistema de certificação vem com a necessidade de mercado das próprias empresas e obviamente isso também se depara ao atendimento aos requisitos dos sistemas de certificação como foi colocado o primeiro requisito é o atendimento da legislação nós temos aí um grande gargalo com relação por exemplo ao direito de uso e posse da terra então isso a gente pode sentar eu acho que devemos sentar e discutir como podemos melhorar esse requisito né pra que realmente a gente tenha as organizações atuando de forma legal né então é uma consequência natural de que a certificação ela não aumenta o volume de áreas certificadas por um motivo que não atende né em grande maioria os requisitos da norma e o primeiro requisito mais importante é o atendimento da legislação né em termos de PFC nós temos aí quase 250 milhões de áreas certificadas no mundo é dentro do guarda-chuva em termos comparativos maior área de certificada do sistema de certificação PFC e FSC global né por outro lado em termos de cadeia de custódia que é o que dá muita visibilidade né pra sociedade são os selos produtos o PFC tem em torno de aqui um pouco um pouco mais em torno de 10 mil enquanto o FSC tem realmente um número maior então o que acontece com isso a visibilidade dos sistemas né aparecem muito e a sociedade conhece muito com a posição da logomarca nos produtos em termos nacionais qual é o nosso gargalo o governo não tem recursos pra fazer promoção e divulgação né essa é uma realidade então nós temos essa dificuldade de promover né e divulgar o sistema pra que a sociedade conheça mas por outro lado é como foi colocado pelo nosso meu antecessor existe uma outra preocupação que chega ao Inmetro são as proliferações dos selos privados então como é que é um uma situação em que a sociedade desenvolve né nós não podemos frear proibir coibir é natural que isso seja se desenvolva mas o consumidor começa a ficar confuso com a proliferação de selos e nos chama a respostas e soluções que é muito difícil de tê-las também né então foram feitas pesquisas em que demonstraram uma grande preocupação com relação a isso e foi por isso que nós sentamos e fomos discutir né em termos de OMC também essa questão bom aqui vai ficar disponível os sites em que podem ser obtidos documentos e maiores informações e o contato da secretaria do CFO e do Inmetro ok muito obrigado Tereza eu chamaria agora o Sérgio Arns sim a pessoa do deputado de serviço cumprimento a todos os demais integrantes da mesa assim como aos presentes agradeço pelo convite para a Embrapa é uma honra trazer uma contribuição a esse evento meu nome consta da programação Sérgio Arns minha formação básica em engenharia florestal e ali tenho uma especialização na área de manejo florestal também incorporei na minha formação em dimensão jurídica e portanto tenho essa percepção complementar em cima da base florestal e na Embrapa Florestas onde trabalho já são 36 anos agora localizada em Colombo Paraná atuo como pesquisador em planejamento da produção e manejo florestal A contribuição que trazemos a este evento é de caráter estritamente técnico-científico na medida em que essa é a missão institucional da instituição que eu represento e nesse sentido vou enfatizar um pouco algumas questões técnicas apresentando aos presentes um esquema de como ocorre a produção florestal lá no topo temos um box denominado políticas públicas e legislação onde se insere também a certificação florestal e abaixo dessa linha da dimensão normativa temos um quadro denominado planejamento com forte carga na parte da economia florestal manejo florestal é um outro box por isso denominamos planos de manejo sendo manejo a implementação do que é planificado de tal sorte que ações de subcultura são produzidas de maneira a possibilitar a produção de produtos serviços de benefícios diretos e indiretos aqui em produtos incluímos papel celulose madeira para energia produtos reconstituídos de madeira produtos florestais não madeireiros óleos resinas essenciais inclusive serviços que no passado muito presente denominamos serviços ambientais associados aos serviços ecossistêmicos e tudo isso ocorre promovendo a conservação de recursos naturais renováveis não apenas a cobertura florestal mas também solos águas a biodiversidade considerada como um todo e a certificação surge como uma forma de estabelecer padrões de referência para que isso ocorra no contexto da sustentabilidade como eu disse a nossa percepção é da natureza técnico-científica e eu vou na medida em que expositores anteriores já comentaram essas questões eu vou rapidamente passar para focar em algumas questões mais importantes mas esclarecendo que obviamente a certificação pode ser compulsória de registros públicos e brinquedos e equipamentos de eletricidade ou voluntária o que inclui a certificação florestal e aí inserido o CERFOR então é um processo voluntário para deixar bem caracterizado como exemplo no Brasil nós temos exemplo de certificação serviço de inspeção federal a rastabilidade que no caso florestal chamamos cadeia de custódia mas os conceitos fundamentais são semelhantes produtos da agricultura orgânica classificação de frutas certificação ambiental sistema de gestão ambiental o sistema recentemente constituído chamado Roundtable Responsible Soy que trata da produção de soja cujo princípio primeiro são cinco princípios o primeiro também é cumprimento da legislação e assim também a certificação florestal sendo no Brasil operacionais esses dois sistemas o FORS Stealth e o Programa Brasil de Certificação Florestal o CERFOR a certificação florestal não diz respeito diretamente ao produto final propriamente dito mas sim aos meios de produção da matéria prima florestal ou seja o manejo florestal e por este motivo apresentei anteriormente em que forma o manejo florestal encontra-se nesse processo produtivo assim como da sua cadeia de custódia atestando que aquela foi produzida com meios economicamente viáveis socialmente injustos e ambientalmente responsáveis benefícios também creio que a colega doutora Maria tereza abordou algumas questões lembrando que nós não combinamos as apresentações então eu devo eu devo enfatizar que senhoras e senhores tem conhecimento desses benefícios por esta razão que estamos reunidos agora o CERFOR tem diversas partes interessadas que chamamos de neutros produtores consumidores e órgãos reguladores a Embrapa encontra-se naquele grupo denominado neutros sendo essa neutralidade ou imparcialidade devido ao fato de que temos uma missão institucional e a razão de ser da nossa existência tem como foco estritamente a dimensão técnico-científica da vida como importante componente para aprimorar sistemas produtivos que são praticados no meio rural então encontramos neste box e outras instituições de ensino e pesquisa também participam tal sorte que a nossa contribuição é no contexto de um colegiado e ela ocorre dentro desta dimensão imparcial respeitando estritamente preceitos de caráter técnico-científico contribuímos na evolução das normas neste sentido cabe registrar que a primeira minuta do CERFLOR foi produzida dentro da Embrapa Florestas onde estou cegiado em 1995 então a Sociedade Brasile de Subicultura participando num congresso florestal mundial em Paris já havia apresentado em 1991 uma proposta inicial sobre a conveniência pertinência necessidade de um processo de certificação em 1991 como nós Embrapa Florestas temos ações de parceria com diversas entidades tanto governamentais mas também e especialmente do setor produtivo privado resultante dessa parceria com a SPS elaboramos na Embrapa Florestas as primeiras propostas um pouco mais tecnificadas daquilo que se pretendia ao longo dos anos contribuições diversas e diferentes partes interessadas foram acrescentadas e assim construiu-se de uma forma transparente e democrática no contexto das necessidades e particularidades do caso brasileiro o programa brasileiro de certificação florestal também participamos na subcomissão técnica de certificação florestal a SCT e na comissão especial de estudo em manejo florestal instituída no âmbito da ABNT contribuímos na capacitação de auditores já em três cursos de capacitação que recorde assim como na interpretação das normas quanto aos seus princípios critérios indicadores e também contribuímos na resolução de conflitos com esta percepção da interpretação das normas de caráter escritamente técnico científico doutora Maria Tereza já apresentou as normas e apenas menciono que temos uma norma específica para o manejo de florestas plantadas ou plantações florestais uma específica para o manejo de florestas nativas ou florestas naturais nativas porque assim denominadas na legislação e uma norma para a cadeia de custódia outras normas existem mas que me abstenho de comentar porque já foi feito anteriormente a a NBR 14789 contempla cinco princípios e ali menciono aqueles números brevemente indicando o número de critérios e indicadores associados e que poderão ser comentados posteriormente durante o debate mas cabe enfatizar que esses cinco princípios devem ser observados na implementação da norma de tal forma que num efeito de sinergia o resultado seja a promoção do manejo florestal sustentável e enfatizo novamente que a nossa contribuição foca especialmente o princípio dois onde está inserido o plano de manejo florestal sustentável também o três no que diz respeito à diversidade biológica quatro mas a contribuição ela acrescenta as contribuições de outras partes interessadas no sistema para encerrar o servidor é um documento escrito um certificado que atesta origem e qualificação da matéria prima florestal emitido por uma terceira parte independente e que utiliza princípios critérios indicadores reconhecidos e aprovados e aprovados uma norma de referência é um processo voluntário transparente independente e autorregulamentado esclarecendo ainda senhor presidente que nossa contribuição histórica ela de certa forma ela traz efetividade a um dos princípios constitucionais presentes no artigo 37 que diz da administração pública direta e indireta onde deve prevalecer a legalidade moralidade publicidade e eficiência e é nesse sentido de implementar a eficiência no uso de recursos escassos que o Estado brasileiro dispõe que a Embrapa historicamente tem essa parceria fortalecida de maneira crescente com outros órgãos governamentais como é o caso do Inmetro o que muito nos orgulha e é um processo não discriminatório transparente como já enfatizado e por esse motivo por essa oportunidade agradeço muito pela atenção e pelo privilégio obrigado obrigado a Fabiola Zerbini secretário executivo do FSC Forest Leadership Council Bom dia todos e todas bom dia deputada bom dia toda a mesa agradeço a oportunidade vou reforçar mais uma vez a palavra da importância desse espaço dessa conversa desse debate sobre um tema que é tão em se encaro o sistema um dos setores econômicos de maior relevância no nosso país no Brasil eu vou tentar seguir a sua recomendação deputado Alfredo Cirquis no sentido de trazer cada argumento ao fechamento de cada argumento uma referência expressa no texto do projeto de lei mas não só o texto como também aos fundamentos dos pareceres e dos relatorias dos relatórios que antecederam também a apresentação desse substitutivo espero conseguir bom primeiro um panorama geral o FSC hoje ele é uma rede mundial está presente em mais de 100 países 186 milhões de hectares de florestas são certificadas no mundo mais de 50% florestas públicas desses 186 milhões de hectares no total de 1240 proprietários de certificado que de alguma forma detém esses tais 180 milhões em formas claro muito desiguais entre si a presença dos países o Brasil ele é um país relevante mas a gente percebe que muito aquém da sua potencialidade enquanto país de base florestal que é e não só no aspecto das florestas plantadas mas em especial das florestas tropicais mas trazendo um pouco de panorama a certificação ela é grande e ela é crescente isso não só no FSC os gráficos também do PFC no mundo inteiro eles são muito parecidos no sentido da linha evolutiva do aumento de certificados em área florestal que esse é o primeiro gráfico o segundo em cadeia de custódia que são os atores de beneficiamento das cadeias de produtos florestais que vão de marcenarias a indústrias de papel e celulose entre outros atores que fazem parte dessas cadeias todos os números no mundo indicam a tendência crescente da presença desse selo em escala global e adentrando aí a todos os setores provenientes dos recursos florestais o Brasil nesse quadro ele é o quinto país com a maior área certificada estamos aí em 7 milhões 446 mil Maurício já trouxe alguns dados em relação a isso esse dado é total em globo madeireiro não madeireiro plantadas e nativas mas só para ter uma noção Rússia tem 30 milhões Canadá tem 90 milhões tem um potencial de crescimento enorme somos o quinto mas teríamos condições de estar muito à frente nesse processo e os nossos gráficos também seguem a mesma tendência mundial não vou entrar no mérito mas a gente hoje está com aproximadamente 1.100 empresas certificadas em cadeias de custódia no FSC volto a dizer de gráficas marceneiros serrarias depósitos e nesse número de quase 100 aí detentores de certificado ou detentores de certificados de manejo florestal que representam os tais 7.400.000 hectares mais ou menos mas a importância é só trazer a perspectiva do gráfico e a nossa presença também é crescente esse é o gráfico evolutivo de 2011 a 2013 essa área certificada ela representa hoje em termos de espécies nativas quase 400.000 metros cúbicos de madeira ofertada certificada madeira bruta dessas 400.000 47% vão para o mercado internacional essa fonte esse resultado é recente de 2012 uma pesquisa interna nossa da mesma forma áreas plantadas 11% vão para o mercado internacional a gente está falando portanto de uma participação do setor brasileiro florestal não só para atendimento do mercado nacional mas para atendimento do mercado internacional numa lógica de mercado cada vez mais globalizado aonde sim o reconhecimento de selos globais o reconhecimento de marcas globais que garantem e atestam qualidade social e ambiental de alguma forma precisam ou fazem parte nem de alguma forma efetivamente fazem parte da continuidade da manutenção dessas relações comerciais acho importante somando um pouco as palavras do Maurício no que toca a área de florestas plantadas onde a gente percebe que a certificação é o status quo ela não é mais o diferencial não ser certificado FSC PFC significa estar fora do mercado a lógica ela se inverte talvez seja um único setor de papel e celulose arriscaria dizer o único mas se não um dos únicos que traz essa vanguarda em termos de incorporação de critérios sociais ambientais na cadeia de tal ordem a se tornar majoritário e não aquele nicho ou aquele pequeno aquela pequena parcela que de alguma forma ainda precisa se comprovar dia após dia para se manter nas cadeias como um todo isso para tentar fechar um argumento que toca a um comentário geral sobre a não pertinência e um posicionamento de um instrumento por mais que importante ele seja e de fato ao final dá alguma sugestão de como ele pode ser encaminhado mas a não pertinência de um instrumento que regulamente esse sistema mas esse mecanismo de certificação que tem uma presença global e um funcionamento historicamente aí comprovado por 20 anos de existência e com uma presença no mercado e nas trocas globais que envolvem o setor madeireiro o setor dos recursos florestais muito sólida e muito crescente onerar ou dificultar o acesso aos atores brasileiros a detenção desse selo e portanto a atenção a esse mercado pode ser um desserviço ou algo contraditório a lógica atual e a lógica inclusive das tendências relacionadas a esse setor isso só para falar em termos de mercado como um primeiro argumento geral sobre a lei vamos lá como funciona o sistema o FSC em especial também ele na verdade antes de ser um selo ele é uma rede de atores daí essa lógica dos sistemas privados como sistemas de governança que se tornam espaços onde a sociedade civil ela se reúne para definir regras que vão reger determinados aspectos no caso do FSC a qualidade social e ambiental dos manejos florestais e das cadeias de custódia ou seja das cadeias de beneficiamento dos produtos florestais hoje são quase 650 700 sócios para você fazer parte do FSC você se reconhece em uma câmara não existe sócio do FSC que não se reconheça numa câmara seja econômica seja social seja ambiental e as tomadas de decisão do FSC toda e qualquer regra do FSC ela rigorosamente segue o rito de negociação e convergência entre as câmaras essa lógica ela é percebida e ela é constantemente vivenciada pelos membros em nível internacional e reverbera nos países no caso o Brasil só para dar um pouco de panorama de quem são os atores que fazem parte dessas decisões na câmara econômica Kimberley Clark Tetra Pak Mondes Suzano Fibra Klabrin IKEA Stora Enzo entre outras tantas empresas que são referência mundial no setor madeireiro e florestal como um todo na câmara ambiental Greenpeace WWF Friends of Earth aqui no Brasil SOS Mata Atlântica Imazon IFT entre outras tantas que a gente poderia citar na câmara econômica BWint que é a internacional dos trabalhadores de madeira uma série hoje no Brasil a gente tem 10 sindicatos de trabalhadores de madeira que fazem parte da rede constantemente das decisões aqui brasileiras IEB indígenas enfim cada decisão do FSC precisa do consenso e da aprovação majoritária de cada uma dessas câmaras significa que uma câmara tem veto poder de veto em relação aos demais não passa nada no FSC se não houver anuência das três câmaras daí concluindo em relação a alguns artigos uma possível interpretação do parágrafo primeiro do artigo quarto do projeto que dá a entender que critérios possam ser definidos inclusive pelo órgão SBAC claro que critérios de acreditação mas se a gente quiser levar o pé da letra pode até chegar em critérios de manejo do que seria o bom manejo por maior competência técnica que um órgão tenha para regular o aspecto do manejo florestal ele não vai ser superior em qualidade a um fórum multicameral que parte de um processo extremamente organizado e ritualizado de tomada de decisões consensuada considerando os três pilares da sustentabilidade então esse é o segundo argumento que eu acho importante da gente colocar e posicionando-se contrário mais uma vez a que haja alguma definição de mérito relacionada ao bom manejo ao manejo florestal que não seja feita ou que fira ou que de alguma forma possa fazer perder o ganho que um sistema de governança tão enfim já maduro são 20 anos de negociação entre empresas do porte das que eu falei e ONGs dos portos que eu falei para definir para chegar nas regras do jogo então esse é o segundo aspecto o terceiro e último o sistema de acreditação da FSC a ASE já foi comentada aqui pelo Maurício essa é a página da ASE a ASE não só acredita certificadoras do FSC mas sim de outros quatro sistemas mundiais ela é um organismo internacional privado e como disse nas palavras do Flávio os organismos de acreditação eles tanto são públicos quanto privados seguem uma tendência internacional enfim bastante sólida bastante consolidada no contexto de acreditação de organismos de avaliação de conformidade e portanto para se manter como ator de credibilidade nesse sistema ela tem que ter requisitos mecanismos procedimentos extremamente sérios e transparentes toda e qualquer entidade acreditada pela ASE faz parte e está explicitamente exposta no site da ASE todas as assessorias desculpa as auditorias que são inclusive algumas que são surpresa outras que são cotidianas ordinárias essas certificadoras estão no calendário disponibilizado publicamente no site enfim não se fala aqui de falta de regulamentação você fala de uma de um mecanismo diferenciado internacional com reconhecida credibilidade de certificação é diferente mas não é pouco ou menos crível não é e não há e não está em discussão a sua legitimidade até porque não há nenhum fato nenhum dado que comprove ou ateste contrariamente a competência desse sistema hoje no Brasil são essas as certificadoras que são acreditadas pela ASE e que podem certificar no Brasil algumas maneiras de florestal algumas cadeias de custódia todas elas aqui de alguma forma passaram de alguma forma não passaram pelo crivo do procedimento e passam constantemente pelo crivo do procedimento da ASE para atuar como tal todas elas ainda somadas na palavra do Maurício também seguem os requisitos e as as questões inerentes a serem uma entidade de certificação no Brasil que pressupõe a acreditação em metro pressupõe todo o que já foi falado aqui também são organismos internacionais que não acreditam só e não certificam só a FSC todas elas são certificadoras de ISO são certificadoras de normas enfim relacionadas a diversos outros sistemas públicos e privados muitas delas inclusive são acreditadas pelo Inmetro para certificar o SERFLOR ou seja são certificadoras que tem história por si só e tem a sua credibilidade independentemente desse nosso tema aqui discutida bom em referência então em especial ao artigo terceiro que acho que acredito eu o tema central do projeto de lei que propõe que haja um credenciamento para o sistema brasileiro de avaliação de conformidade a gente vem de alguma forma não digo refutar mas tentar mostrar que há um mecanismo já em vigência com efetividade com competência que faz esse trabalho se a gente enfim quiser e puder mostrar e detalhar com calma como que funciona eu tenho certeza que a competência e a legitimidade do sistema não vai ser o que vai definir a gente continuar a levar esse tema dentro do projeto que aqui está então não há nenhum país que haja uma regulamentação pública das entidades certificadoras que operam pelo FSC acreditadas pela ASE são mais de 100 países que o FSC atua então acho que também é importante a gente pensar por que e que de que forma isso nos traria algum benefício para além do que é claro o que acho que tem e está acima de tudo que é a questão da conservação das nossas florestas e da garantia do bom uso econômico mas com sustentabilidade indo um pouquinho além para finalizar um gráfico do Imazon 2012 se não me engano essa aqui foi um estudo feito sobre os planos de manejo aprovados legais do estado do Pará e uma avaliação relativamente até crua vamos dizer por parte do Imazon mas uma avaliação chegou na triste notícia de que a maior parte dos planos de manejo tem qualidade intermediária e baixa em detrimento do que poderia ser uma boa qualidade do plano de manejo isso aqui são os planos de manejo aprovados são os planos de manejo legais esse é um outro gráfico que é um infográfico feito pela rede Amigos Amazônia que é um projeto gerenciado pela faculdade Getúlio Vargas e pela WWF com patrocínio da Comissão Europeia que de alguma forma mateia a rota da ilegalidade que hoje no Brasil não é mais só a ilegalidade pura mas infelizmente é a falsa legalidade então há aí uma série de palavrinhas que de alguma forma para quem trabalha na Amazônia e quem lida com esse dia a dia do setor madeireiro de lá conhece e sabe bastante de cor venda de créditos relacionados ao sistema DOF falhas nas serrarias a questão enfim dos transportes não exatamente monitorados o sistema é muito bom mas ele tem falhas na sua fiscalização e no seu controle de alguma forma isso acaba gerando o triste quadro que não é uma situação que temos que culpabilizar ninguém mas que a gente tem que olhar como algo a ser enfrentado coletivamente quando dá missão de resolver ou de organizar o setor com vistas a melhorá-lo pelo exposto a gente afirma que a acreditação das certificadoras não é hoje um problema para o setor florestal brasileiro não é hoje esse não é uma questão problema sim é ilegalidade e falsa legalidade competição desigual no mercado também é um problema falta de comando e controle infelizmente ainda é um problema ausência de garantia de rastreabilidade mercado nacional refratário aos custos ambientais e sociais o mercado nacional não quer pagar os custos sociais ambientais embutidos no bom manejo florestal responsável e com isso acaba indiretamente jogando para os impostos e para os custos indiretos que todos nós brasileiros pagamos daí que a certificação ela não é problema ela é parte da solução e ela se enxergada dessa forma talvez a gente consiga dar um encaminhamento ao projeto de lei que é muito oportuno porque de fato precisa a certificação ser discutida dentro do contexto das câmaras da casa legislativa para a gente de alguma forma conseguir ascender e conseguir endereçar mecanismos que mesclam ou que combinem quem sabe incentivos fiscais com compras públicas um programa de compra pública países como Luxemburgo e Dinamarca acabam de decretar que o FSC ou PFC são mandatórios em todas as compras de produtos florestais do seu país todas 100% das compras de produtos florestais o Comitê Olímpico da Rio 2016 também assume o compromisso de 100% dos produtos florestais vão ser certificados ou seja há uma tendência positiva a incorporar a certificação como algo que contribui com a missão de proteção e conservação das florestas e é uma ferramenta que tem um fim comum e se enxergada como tal acredito eu ela vai alavancar o setor e não se tornar ou se mostrar mais um problema como infelizmente dá a entender o fundamento que gera o PL atual que a gente está aqui em discussão então obrigada a todos Obrigado Fabiola vamos passar agora a discussão eu vi todos os apresentadores fizeram apresentações muito interessantes e completas das suas respectivas instituições e trabalhos e para dar maior produtividade para essa discussão gostaria realmente que a gente focasse nos assuntos de alguma forma mais polêmicos que seriam a serventia ou não e em que pontos especificamente não em que pontos especificamente sim desse projeto de lei nós temos tido acompanhamento pela internet inclusive me chega aqui já uma pergunta que por acaso é muito parecida com uma que eu gostaria de fazer ao Maurício e ela é feita pela Carolina através da internet e pergunta o seguinte por que há essa grande discrepância entre florestas tropicais certificadas e florestas plantadas no Brasil qual a dificuldade em certificar a madeira tropical nativa na sua opinião o que deve ser feito para que a madeira certificada possa competir de maneira justa com a madeira ilegal no Brasil acho que a Carolina pela internet acertou na mosca de um dos problemas que rapidamente eu embora confesso para vocês não estou assim muito a par desse assunto uma coisa que eu tenha lido ou pesquisado em profundidade mas me pareceu também muito interessante a seguinte questão onde de fato a certificação ela é absolutamente crucial seria no caso justamente das florestas nativas as florestas plantadas tudo bem acho que ela deve ter uma grande utilidade também mas a natureza da floresta plantada é a natureza de uma floresta plantada para uso econômico então evidentemente que os cuidados a serem tomados eles não são digamos tão drásticos quanto uma criteriosíssima exploração de madeira numa floresta natural que precisa ser preservada na sua biodiversidade na sua integridade então acho que a pergunta realmente da Carolina é muito pertinente muito bom eu agradeço a pergunta eu acho realmente que esse é um um tema que vale a pena se debruçar nessa discussão e acho que a Maria Tereza comentou algumas questões sobre isso também eu acho que o bom a certificação de plantadas é realmente grande como o deputado comentou porque é um setor bastante organizado de certa forma relativamente concentrado em grandes empresas empresas com um poder econômico bastante grande organizadas em associações nacionais como a BRAF no caso das empresas de papéis celulose organizadas na Bracelpa e essas associações mas e suas associadas as empresas florestais de florestas plantadas no Brasil tem políticas claras de busca da certificação tem políticas claras de utilizar a certificação como um meio realmente de demonstrar que está fazendo uso sustentável de seus recursos florestais a gente pode ver isso no Brasil claramente por exemplo em todas as caixinhas de suco ou leite tetrapaque que tem o selo FSC tudo isso é porque o papel utilizado nessas caixas veio de florestas plantadas certificadas permitindo que o consumidor brasileiro hoje massivamente tenha acesso a produto certificado FSC como a Fabiola falou hoje não é mais um diferencial de mercado nesse setor mas sim uma condição para as empresas operarem nesse mercado e as empresas se adequam com maior facilidade às normas de certificação porque elas como eu falei tem um nível de organização e de concentração bastante elevado no caso das empresas madeireiras na Amazônia a situação é inversa é totalmente inversa não só nos números mas também em como se configura o setor a gente percebe que é um setor pouquíssimo concentrado extremamente disperso então tem um número até difícil de estimar de empresas que vai desde os conhecidos toreiros que é aquele microempresário que tem um trator e tira toras de áreas de desmate até empresas bastante organizadas consolidadas na Amazônia como é o caso da Siquel no Pará ou da Mil Madeireiras no Amazonas mas é um setor bastante diverso com empresas de diversos tamanhos e disperso isso dificulta a sua organização em torno de políticas de sustentabilidade em torno de não existe uma associação assim como existe a Abraf ou a Bracelpa não existe uma associação de produtores então é um sinal também que o setor não está organizado em torno de políticas de sustentabilidade agora o que realmente impede a certificação se a gente olhar para um empreendimento florestal na Amazônia que queira se certificar o maior empecilho hoje é realmente como a Maria Tereza comentou a ausência de documentos de propriedade então todo mundo sabe eu acho que aqui na Câmara esse é um assunto que vem sendo discutido há vários anos a questão de ausência de títulos de propriedade toda a questão fundiária na Amazônia é bastante complicada e ter demonstração de dominalidade da floresta é um pré-requisito para a certificação tanto FSC como a certificação CERFLOR então essa é uma das questões que impede sobre essa questão de dominalidade fundiária a lei de gestão de florestas públicas é um tremendo avanço é um avanço que visa realmente resolver esse problema e o que a gente vê hoje na prática é que o problema já está sendo resolvido então as empresas que são concessionárias de florestas públicas em sua grande maioria está em processo de certificação FSC por quê? porque a questão de dominalidade já está resolvida por ser uma floresta pública concedida ao empresário por meio de um processo licitatório regular e essas empresas estão em processo de certificação e já estão certificadas como é o caso da Amata no Jamari em Rondônia agora uma das principais questões que impede mais certificação na Amazônia além dessa questão da dominalidade fundiária é a competição com madeira ilegal como foi bem comentado aqui então o que acontece o maior consumidor de madeira tropical no Brasil são as compras públicas a gente acha que é nós quando vamos construir nossa casa mas as compras públicas representam o maior consumo de madeira tropical madeira que vem da Amazônia e as compras públicas não conseguem distinguir até pelo que é definido na lei de licitação 8666 não pode definir questões técnicas e portanto o critério de menor preço privilegia em geral a madeira ilegal que chega em São Paulo com uma documentação ou chega aqui em Brasília ou chega no Rio de Janeiro com uma documentação de legalidade mas ela a gente sabe que na origem ela foi produzida a partir de práticas ilegais e predatórias as compras públicas não diferenciam a madeira certificada da madeira não certificada e isso é o que mais impede porque o mercado não privilegia a produção certificada a produção sustentável então e aí eu acho que eu queria só terminar a resposta porque eu acho que porque eu acho que esse é o assunto central da nossa conversa o artigo 41 do novo código florestal ele é específico e muito claro na na necessidade do poder executivo de criar incentivos para a conservação florestal e esses incentivos podem ser de ordem tributária e portanto se poderia pensar em mecanismos específicos para estimular a certificação na Amazônia por meio de compras públicas então eu acho que aumentar essa certificação e a última parte da pergunta é como como competir a madeira certificada com a madeira não certificada com a madeira ilegal eu acho que é criando mecanismos e o poder público tem essa capacidade de criar mecanismos que regulem as compras públicas que regulem o mercado para que o mercado possa dar preferência para a madeira certificada e assim ampliar a certificação também na Amazônia assim como tem sido em florestas plantadas aquele slide que você apresentou de proporção certificada em cima de florestas tropicais você colocou esse universo que incluiu a parte ilegal ou só a parte legal só a parte legal então deve ser ainda menos porque o número de produção florestal madeireira que a gente tem que são os números dos DOFs que são os números do IBAMA realmente não pegam o ilegal em geral deve ter alguma que pega ou não pega mas assim pode ser menor ainda é menor ainda bom o IBAMA gostaria de comentar alguma coisa brevemente aproveito e faço uma exposição geral mais específica como foi solicitada você já tinha falado já foi a primeira exposição só a gente não pode deixar de comentar em relação a questão dos sistemas de controle que nós operamos gerenciamos tem que ficar claro também que o processo autorizativo hoje da base florestal é feito pelos municípios e em regra geral pelos órgãos estaduais não pelo IBAMA isso tem que ficar bem claro ao que nos compete são sistemas de controle e comando como estão sendo chamados aqui dentre eles um é o sistema DOF que é o documento de origem florestal e como eu tinha exposto no início a gente está trabalhando num novo sistema que seria a gente está dizendo que é um upgrade ao sistema DOF que é o Sinaflor que é esse sistema que vai estar contemplando não só mais o documento de origem o DOF em si o documento de transporte mas toda a cadeia desde o início então desde a autorização de supressão ou a autorização do plano de manejo até o destino final então a gente pretende com isso solucionar alguns gargalos que a gente sabe que existem que como foi colocado pela sua apresentação o processo de legalidade do ilegal e dentre outros projetos que já estamos em vista já para implementação até julho do ano que vem que é a questão do rastreamento de veículos impor obrigar o rastreamento de veículos pelo menos para os CNPJs ou seja para as empresas isso como medida paliativa que a gente sabe também que é uma coisa que a gente tem que expor que o órgão o IBAMA e os órgãos estaduais em geral estão o tempo inteiro se aprimorando tentando corrigir as fraudes unibir as fraudes mas sempre vem novas fraudes então é como não é qualquer crime em qualquer área isso acontece a gente está se expulsando vai melhorando e quando vê eles já estão já inventaram uma outra uma outra forma de fraudar mas a gente continua correndo nisso e essa questão do rastreamento de veículos é mais uma medida paliativa para tentar solucionar mas a solução mesmo a gente entende que é esse controle de origem ao destino não adianta a gente ficar controlando só o destino nunca vamos ter capacidade técnica de estar operando fiscalização em campo a gente tem que trabalhar mais com inteligência com sistemas e lá na origem é o controle da origem então é a certificação é a cadeia de custódia acho que é por aí que a gente tem que ir e só pautando mesmo assim para fechar em relação a proposta para deixar bem claro a posição do IBAMA foi até desfavorável mas no sentido de que temos que rever os conceitos não podemos deixar passar uma proposta com conceitos que são divergentes da própria lei 12.651 em síntese tem vários conceitos que a gente tem que rever e trazer clareza em relação a questão dos tipos de certificação para manejo nativos e plantadas nós entendemos que são processos bem distintos e aspectos diferentes o nativo a gente tem que ressaltar muito essa parte socioeconômica social e o plantado um pouco menos uma coisa já bem mais consolidada são outros aspectos então diferenciar os processos de certificação para o nativo e para o plantado isso é o que seria isso mas em relação ao que está sendo contestado aqui que é como caricaturando um pouco a criação de um processo de licenciamento da certificação qual é a visão do IBAMA? o processo de licenciamento já existe que é o que é feito pelo IBAMA ou pelos próprios órgãos estaduais então a gente entende que o processo de licenciamento já existe como eu falei já existe em resolução CONAMA o IBAMA existe duas IENs tem já as ABNTs tem regras já existem e todos os planos de manejo inclusive os citados aqui seguem essas regras e qual é a diferença da certificação para o processo de licenciamento a certificação a gente entende que é um upgrade é um a mais valorar mesmo dar diferença àquele produto porque hoje qualquer plano de manejo seja pequena escala ou grande escala tem que ter autorização do órgão ambiental competente e se ele descumprir a legislação indistintamente aquela autorização fica suspensa isso aí é cancelada porque está descumprindo norma certificação não é o caso você não um plano de manejo não vai deixar de ser autorizado porque tem ou não tem certificação não é esse o propósito é realmente diferenciar aquele produto como já existiam em outras áreas grandes empresas mesmo o ISO 14000 é um diferencial de valor vai agregar valor meu produto é mais caro é eu estou competindo com o desmatamento estou mas meu produto é mais caro mas eu garanto a qualidade de exploração isso para o mercado internacional é uma grande vantagem isso já é cobrar quem participa dos fóruns internacionais sabe que isso é uma demanda já vigente então eu acredito que seria um upgrade bem alguém gostaria de comentar sim Maria Tereza com relação a voltando um pouco a pergunta original as dificuldades do aumento do número de certificação nas florestas nativas eu realmente citei a questão da legalidade da propriedade como um fator concreto pontual mas eu acho que nós precisaríamos ampliar um pouco mais essa discussão quando a gente fala de implantação de requisitos em florestas plantadas nos grandes empreendimentos eles por si só fazem isso consegue desenvolver tem sua equipe técnica competente o contrato consultorias mas quando a gente começa a passar essa questão as propriedades menores de posse de pequenos proprietários e também a questão da região amazônica a realidade é outra então a dificuldade de ter a certificação nessas áreas e nesses segmentos passa por uma necessidade de auxílio na implementação daqueles requisitos como é que é que eu vou conseguir obter o atendimento a esse requisito obviamente que o gestor do programa de certificação florestal no caso o Inmetro quer pela área de acreditação quer pela coordenação de avaliação da conformidade nós não podemos dar esse auxílio nem temos condições físicas não temos técnicas suficientes para chegar no campo e auxiliar aquela organização aquela pequena propriedade ou a mesma grande propriedade a implementar esses requisitos então talvez nós precisássemos discutir um pouco mais como que a gente pode auxiliar com a extensão rural digamos assim na implementação desses requisitos se não são requisitos como eu coloquei não são requisitos nacionais próprios de nenhum sistema mas são requisitos globais inclusive com uma forma de evidenciar que o país está tomando atitudes tomando iniciativas para atender aqueles grandes protocolos que são firmados lá fora então nós precisamos sim discutir como implementar esses requisitos que não são requisitos absurdos muito pelo contrário são requisitos necessários para o desenvolvimento do setor e para tantos outros protocolos que são firmados pelo país agora em relação a questão do projeto de lei e das críticas que foram colocadas aqui vocês tem alguma coisa nós apresentamos a nossa assessoria parlamentar formalmente uma posição com relação ao projeto desde a versão de 2007 e nós temos identificamos necessidade de ajustes quer de terminologia de conceitos e pela própria existência do PEL a gente poderia sim trabalhar em conjunto e apresentar algumas contribuições concretas de redação inclusive o primeiro projeto colocava a estrutura do IBAMA para desenvolver uma atividade que outro órgão do governo no caso o IMETO já estava estruturado e estamos estruturados digamos há 40 anos exatamente essa semana a gente recebeu nessa casa a oportunidade de uma solenidade de identificação da contribuição do governo do IMETO da sociedade então nós podemos contribuir nesse sentido a ferramenta da acreditação quer dizer é o fórum nacional dos acreditadores nós somos reconhecidos internacionalmente para isso os fóruns no IAF que é o Fórum Internacional de Acreditação passamos também por processos e avaliações internacionais e estamos à disposição para contribuir na sociedade a questão de ser um programa compulsório ou voluntário tecnicamente nós sempre deixamos a cargo do órgão regulamentador no caso o Ministério do Meio Ambiente e todas as suas organizações atreladas a avaliar a competência de se fazer a certificação compulsória ou não nós não podemos de certa forma tomar essa iniciativa de opinar que seja um programa certificado um programa de certificação compulsório voluntário nós temos como foi apresentado 197 programas a grande maioria compulsória nós disponibilizamos a nossa espertade para a sociedade e para os órgãos regulamentadores que eles definam se é viável nesse momento fazer esse programa ser um programa compulsório não caberia ao Inmetro tomar essa atitude mas podemos contribuir sim na redação de propostas concretas com relação ao que o PL atual do novo redator apresenta bom alguém mais da mesa e dos dois outros convidados estariam na mesa mas por uma questão de espaço físico estão lá gostaria de comentar antes que eu possa abrir a palavra para a plateia e também registro a chegada do deputado Fernando Ferro se gostaria de falar agora ou depois sim bem então você tinha pedido a palavra por favor tem que apertar o botãozinho ok o meu nome é Vanilda eu sou diretora da CISFLOR é uma das certificadoras e representante da certificadora SCS Global Services no Brasil fazemos certificações de cana-de-açúcar enfim de várias várias certificações eu gostaria de complementar aqui essa questão essa pergunta da Amazônia é dizendo que haviam várias empresas certificadas se vocês podem ver o histórico que desistiram da certificação na Amazônia então elas implementaram todo o sistema sem nenhuma dificuldade técnica e posteriormente desistiram da certificação por quê? porque elas não conseguiram competir com a ilegalidade então há questões claro há aquelas empresas que precisam de ajuda e os pequenininhos que precisam de ajuda para a implementação sim só que há também grandes empresas que desistiram do sistema por não conseguir competir com a ilegalidade com a madeira ilegal e isso é muito importante um item para a gente repensar em mais uma regulamentação em cima disso em cima de um sistema que é voluntário eu diria que será o fim da certificação na Amazônia muito obrigada bem alguém gostaria de comentar bom eu quero voltar aqui ao foco dessa discussão que se trata de um projeto de lei aqui da Câmara que dispõe sobre a certificação e aparentemente cria um processo de licenciamento da certificação não sei se eu entendi corretamente mas me parece que cria uma instância certificadora da certificação e por outro lado nós temos aqui algumas críticas que foram feitas e uma ênfase grande em aspectos de outra natureza que aqui foram colocados acho que essa discussão ela é extremamente importante ela devia descer realmente ao específico eu achei por exemplo não ficou claro para mim em relação às pessoas que falam aqui em nome do Inmetro se de fato o Inmetro julga necessário se certificar certificadoras simplificando um pouco a discussão ou se em se tratando inclusive de algo que é voluntário como foi dito aqui claramente uma coisa é licenciamento outra coisa é certificação se isso aí realmente não deveria ser deixado por conta dos mecanismos de autorregulação que já existem que pelo menos no slide me pareceram de grande credibilidade na medida em que estão lá vários setores com perspectivas diferentes mas todos eles participando do projeto e negociando as regras dessa certificação então imagino que alguma coisa que seja negociada entre a Klabin e o Greenpeace ela acaba contemplando os dois aspectos da questão e me parece que eu a princípio confiaria num acordo dessa natureza como uma coisa aceitável de qualquer maneira se colocou aqui muito bem o dedo na ferida quando se notou que apesar dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos em termos de contenção desmatamento primeiro ele é reversa essas conquistas são até certo ponto reversíveis nós vemos nesse último ano aí um aumento não é uma coisa inédita já aconteceu em outros anos depois de uma queda muito grande haver um repique não estou necessariamente considerando isso uma tendência mas simplesmente mostra que devemos estar alertas por outro lado é bastante óbvio que não se vai conseguir no futuro resultados tão espetaculares quanto esses dos últimos 5 ou 6 anos porque o desmatamento que resta são embora possa haver algumas grandes áreas mas no geral é somatório de áreas menores mais difícil de controlar aqui o Ibama coloca claramente que é impossível fiscalizar tudo ao mesmo tempo nem que a gente colocasse as forças armadas em peso ali não seria possível fiscalizar tudo que a fiscalização era necessariamente por amostragem e por exemplo por sanção então torna-se de fato crucial trabalhar outra ponta que é a ponta da demanda e se é fato realmente que o setor público na esfera municipal estadual federal ele é responsável por uma parte tão substancial da demanda sobre esses produtos parece ser de fato absolutamente fundamental que se possa mexer na famigerada 8666 no sentido de se introduzir uma coisa que dentro em outros países já está consagrada há muito tempo que é de fato pelo menos o setor público nas suas obras nas suas ações ele de fato tem que adquirir madeira certificada então acho que isso deveria constar desse projeto de lei acho que o objetivo de uma lei não é ampliar a burocracia sobre a burocracia ela é de fato proteger as florestas então claro que o comando e o controle é necessário cada vez mais outras medidas para além do comando e controle estão se consagrando e então é importante se tentar entender o nexo econômico das coisas questão econômica ela é sempre fundamental a questão de custos então uma coisa que me parece que fica clara é a necessidade de se rever quaisquer mecanismos que dificultem ou obstruam a adoção de critérios em que o setor público nas suas compras de fato só pode comprar madeira certificada isso me parece um elemento fundamental me parece também um elemento fundamental a gente tentar entender de que forma podemos lidar com o problema que ela colocou que é a questão da madeira ilegal além do que já está sendo feito que é a questão da fiscalização crescente penso que a introdução do cadastro ambiental rural e os sistemas de monitoramento cada vez mais sofisticados que nós temos certamente vão poder contribuir é um somatório de ações agora em relação a esse projeto de lei para extrair direcionamentos concretos que eu possa depois transmitir a essa comissão quando ela for de fato se debruçar de novo sobre esse projeto parece que essa questão foi colocada aqui ela merece ser consagrada no texto do projeto de lei e eu perguntaria existe alguém que defende aquilo que foi objeto da crítica pelo menos que eu ouvi do Maurício e da Fabiola eles criticaram especificamente dispositivos dentro dessa lei que criam uma espécie de licenciamento da certificação alguém de fato defende essas independente da minha caracterização ser correta ou errada minha caracterização poderia representar já um parte primas existe alguém que acha que de fato tem que haver uma lei que regulamente as certificadoras bom então parece que há bom então vamos lá tem que ficar no vermelho bom com relação ao licenciamento das certificadoras eu acho que realmente como foi colocado por mim e pelo colega da coordenação geral de acreditação o governo já existe nesse segmento né o INET é um órgão do governo e tem uma lei que o respalda a fazer isso então a acreditação dentro da esfera governamental não haveria necessidade de se reconstruir porque ele já está disponível para a sociedade há 40 anos né e a proposição é fazer o licenciamento do que o governo já faz hoje em dia eu acho que realmente não seria o caso o caso em ampliar né a ferramenta da certificação nos segmentos do setor florestal madeireiro não madeireiro enfim incluindo a questão da demanda da sociedade por produtos certificados no caso de compras públicas sustentáveis realmente é louvável e poderíamos sim muito contribuir nessa questão nessa entendi claro eu só queria complementar o que a Tereza colocou e deixar claro o seguinte o mecanismo da acreditação é o reconhecimento da competência de um organismo certificador com base em parâmetros e normas esse mecanismo ele é o mesmo no mundo inteiro a acreditação por si só ela é voluntária quem torna a acreditação compulsória ou não é o regulamento o próprio mercado que demanda isso então o que a gente precisa deixar claro é o seguinte uma coisa são os requisitos o mercado demanda de que maneira se o por exemplo se quem compra exige que o produto a ser comprado seja certificado por uma certificadora acreditada então o mercado torna isso positivo ou se uma entidade governamental através de um regulamento impõe a obrigatoriedade da certificação daquele produto como é o caso de brinquedos foi dito aqui para ser comercializado seja certificado por uma entidade certificadora acreditada por quê e aí o que eu queria afirmar a importância disso a colega falou da ASE o que é que é importante existe um fórum internacional e regras internacionais de monitoramento dos acreditadores então entre si os acreditadores eles se auditam o Inmetro é auditado e audita também outros acreditadores do mundo inteiro essa é uma forma é um mecanismo adotado para gerenciar para controlar esse processo com um objetivo fundamental que é propiciar confiança na certificação que é realizada então o que eu quero afirmar é que a gente precisa ter clareza do que é requisito do processo de certificação ou seja se o atendimento a mecanismos legais por exemplo ele deve constar do processo de certificação sim ou não eu acho que sim e outros requisitos mas o processo de acreditação ele já está delimitado já existe está baseado em normas e é praticado no mundo inteiro o Inmetro é no Brasil o único representante delegado com autoridade governamental para realizar a acreditação certo eu continuo sem entender possivelmente por ignorância a minha relação ao tema se existe ou não uma divergência entre vocês em toda essa questão gostei de clarificar isso que para nós que vamos votar essa questão vamos trabalhar esse texto é necessário entender claramente se enfim se existe uma diferença de visão em relação a isso porque me parece que o setor das acreditadoras tem receio de um projeto de lei de uma lei futura que os coloque digamos assim o que eu caricaturalmente chamaria com alguma impropriedade um processo de licenciamento da certificação a posição de vocês para mim não está muito clara além de naturalmente como sempre estão defendendo as prerrogativas do órgão é da vida muito bem mas eu queria saber se em relação a essa esse projeto de lei específico se vocês concordam com a formulação original dele ou aceitam as ponderações que foram feitas pela Fabiola e pelo Maurício isso é isso claro eu teria uma pergunta a fazer ao sistema privado no caso aqui presente o FSC vocês citaram a ASI como a acreditadora dos sistemas de certificação a ASI é avaliada por alguém ela faz parte do Fórum Internacional dos Acreditadores quer dizer todo esse sistema que o deputado coloca talvez pelo nosso cacuete técnico não nos permita tornar claro o suficiente a questão toda perpassa por um sistema de credibilidade e isso a gente busca e alcançar às vezes com dificuldades mas sempre tornando transparente incrível como é que esse processo se dá existe alguém avaliando os organismos de certificação que são acreditados pela ASI alguém avalia o trabalho da ASI então essa é a primeira questão o fato de nós termos sistemas voluntários privados atuando não nos cabe ver não tem como o programa voluntário ele seria vocês gostariam de poder eu prefiro não nos termar eu acho que a proliferação de sistemas não digo a situação atual a proliferação de sistemas privados dificultaria o consumidor ao entendimento e a interpretação do que aquilo representa para ele essa é uma preocupação por isso que nós estamos discutindo sim na Organização Mundial do Comércio a questão de como ficam os sistemas privados atuando pelo mundo afora o consumidor ele vai ter condição de realmente dirimir o que é feito por quem e como o que é alcançado entre um programa e outro e um sistema e outro com proliferações essa preocupação nos foi chegada por órgãos de defesa do consumidor então nós precisamos dar uma resposta à sociedade também com relação a isso agora existência de sistemas privados nós não temos competência alguma em falar sobre isso eu já entendi em relação àquela pergunta que ela fez sobre essa entidade certificadora internacional desculpe acreditadora internacional a ASI é reconhecida sim a ASI é reconhecida pela ISO então ela faz parte num contexto internacional ela faz parte ela tem todo um mecanismo interno e um mecanismo não só de avaliação das suas entidades certificadas como um mecanismo de autorregulação que eu poderia até entre aspas desculpa perguntar e me informar um pouco melhor sobre esse fórum específico mas um organismo que é membro da ISO que é a principal rede de sistemas privados de sustentabilidade reconhecido no mundo inteiro um organismo que em mais de 100 países acredita certificadoras e que em nenhum desses países teve a sua credibilidade questionada até agora e um organismo que tem internamente não só a acreditação de um sistema mas de cinco sistemas que cada um a seu tempo reúnem experiência de mais de 20 anos solidez transparência credibilidade acredito eu que não venha e não deva ser questionado enquanto a sua competência sua capacidade se o for eu acho importante que um imetro deixe muito claro em que aspectos ele se desqualifica e na medida que ele se desqualifica quais mecanismos o imetro possui para de alguma forma responder a essa a essa desqualificação dando uma solução e uma alternativa eficaz que aí sim vai justificar alguma eventual sobreposição de trabalho porque se de fato a gente trouxer a acreditação das certificadoras que operam no Brasil no sistema FSC para o âmbito do imetro significa duplicar trabalho porque os sistemas que são acreditados pela ASE eles são em sistemas internacionais que tem competência e podem funcionar e operar em vários países ao mesmo tempo tem três exemplos nessa sala Rainforesting a CISFLOOR e a ControUnion são três exemplos concretos de programas mundiais globais que operam tanto aqui quanto em outros lugares do mundo e uma vez como a regulamentação dessa defina que o imetro volta a dizer única no mundo relacionado ao sistema FSC e as entidades credenciadas pela ASE uma vez que ele tem a vigência estabelecida como mandatória pelo governo brasileiro vai ser um sobre trabalho representar um sobre custo e que vai incidir desculpe eu numa burocratização sem ganho de qualidade a não ser que vocês agora me comprovem aonde se desqualifica e aonde o imetro se qualifica para responder essa desqualificação acho que isso é o ponto central para a gente colocar e só mais um comentário desculpa deputado sistemas privados de garantia o FSC e sistemas com maior credibilidade e maior história eles somam os sistemas públicos nessa luta por garantia de melhor qualidade acho que você Maria Tereza que está no setor florestal há muitos anos sabe do quanto há pelo FSC seriedade inclusive na luta para que não haja um mecanismo oportunista que infelizmente a gente vê aparecer nesse campo ou em outros que não interessa a todos nós não interessa a ninguém que luta pela sustentabilidade como um todo e vê nos mecanismos de certificação uma ferramenta para tal a ESIO ela tenta criar um certo parâmetro de qualidade dos sistemas de garantia voluntários e é uma tendência mundial isso em qualquer campo relacionado a temas difusos e aí não só a questão ambiental mas entre em especial no que está aqui nessa casa a ter espaços tripartícipes espaços tricamerais espaços onde haja a participação da sociedade civil nas discussões das regras e nas discussões dos mecanismos que dão credibilidade a essas regras e a verificação delas em campo a gente está falando de uma tendência absolutamente explícita atual e futura então não há eu acho o questionamento não é acabem com os sistemas privados é como que a gente cria mecanismos para de fato separar o joio do trigo e um sistema como a FSC com 20 anos de credibilidade todo o histórico que ele traz não pode ser comparado a um sistema que hoje é objeto de medo ou de ameaça para quem milita há muito tempo pelo selo como ferramenta de conquista da sustentabilidade então só queria pontuar isso ela pediu antes Maria Tereza eu gostaria de esclarecer que não se trata de alguma desqualificação do sistema atuante privado atual a nossa preocupação externada foi que nós fomos levados a discutir o assunto diante de uma situação real que existe não estou falando da questão especificamente florestal mas de outros tantos produtos disponíveis na sociedade e a proliferação dos selos que a gente não sabe como tratar e obviamente nós temos a missão de também proteger o consumidor com relação a questão da credibilidade ela perpassa sim por todos esses caminhos esses ciclos que são árduos a ser alcançados a questão é temos a mesma regra na situação do estabelecimento de um programa de certificação no caso seria a ASI poderia se associar ao IAF para ela ser avaliada pelos pares do IAF isso assim fazendo um comentário uma sugestão e isso faria com que os sistemas também privados que tivessem o mesmo alcance de credibilidade atuasse em programas voluntários então isso seria uma possibilidade o que a nossa preocupação se externa no fato de proliferar sistemas não estou falando de sistema nominando sistemas em que a sociedade tem a dificuldade de alcançar essa percepção do que é crível do que é confiável e do que não é crível e o que não é confiável no seu consumo tá e a sociedade aí englobamos sim o governo nas suas compras públicas tá esse é um grande um grande parceiro que a gente precisa trabalhar né e demonstrar que nós podemos sim dar o exemplo né e de saber comprar coisas objetos produtos sustentáveis Flávio eu só queria reforçar esse entendimento o princípio básico da acreditação é o reconhecimento internacional é por isso que todos nós acreditadores operamos com as mesmas regras então isso reforça o que a TV acabou de dizer quer dizer a intenção não é desqualificar qualquer sistema ou qualquer entidade é uma preocupação nossa de assegurar que para ser confiável ela trabalhe de acordo com as regras internacionais então se há uma exposição dessa entidade de fazer uma avaliação junto com o Inmetro como acreditador para avaliar se as regras que ela opera estão de acordo com essas regras é um reconhecimento isso já acontece em outros programas agora a nossa única preocupação como entidade governamental pública é de assegurar que essas entidades que desempenham suas tarefas atuem de forma a propiciar confiança porque essa é a nossa missão institucional então essa é a nossa preocupação mas existem em outras áreas outros programas privados existem que convivem com programas públicos existem voluntários e o Inmetro não se opõe a isso desde que assegure-se de que esses programas atendem esses requisitos esse é o ponto antes de passar a palavra de novo para o Maurício eu queria ver aqui o negócio nem tanto mais nem tanta terra porque por um lado me parece totalmente legítimo o receio das entidades que eu não chamaria até muito de privadas eu diria não governamentais porque como a gente percebeu que de fato existem as empresas privadas mas elas são um componente e elas estão ali em permanente dialética com as ONGs e tal então não são propriamente sistemas privados poderia dizer que são sistemas não governamentais mas então eu compreendo por um lado a preocupação dos sistemas não governamentais em relação a essa questão porque todos nós sabemos o que é muitas vezes você cair nas mãos de uma repartição pública seja ela qual for inclusive algumas eficientes outras menos eficientes e mesmo aqui nós temos dois órgãos públicos que é o IBAMA de um lado e do outro que ainda tem ainda não estão esclarecidas todas as áreas sobre a posição que possam haver em relação a essa questão então eu acho que é legítimo o receio por outro lado se nós queremos e consideramos que nesse processo todo a questão da incorporação da certificação nas compras públicas seja um elemento fundamental dessa estratégia é disso supor também que terá que haver nesse caso em se tratando de compras públicas uma palavra do Inmetro pelo menos possivelmente do IBAMA também mas a do Inmetro também então acho que toda questão nessa lei vai ser por um lado é não submeter esse segmento a um tipo de controle e fiscalização que reduzem em burocratização excessiva em relação aquilo que elas têm desempenhado até agora por outro lado existe uma nova frente que se abre caso a gente de fato consiga incluir essa exigência de certificação nas compras públicas então há uma nova questão que se abre onde me parece sim pertinente haver algum grau de participação dos órgãos governamentais porque afinal estamos falando de compras governamentais então acho que se a gente entender a coisa dessa maneira me parece que vai ser possível para os parlamentares que estão à frente disso não é o meu caso mas agora eu vou passar a minha interação no assunto nem sei quem é você sabe quem é o relator alguém pode me dizer que é um relator deputado bernardo deputado bernardo santana de vasconcelos pena que não esteja aqui bom então eu acho que são todos elementos que na hora da gente realmente tentar transformar isso em uma peça legislativa consistente que avance a situação e não dê um tiro no pé me parece que isso tudo vai ter que ser levado em consideração bem sim Maurício só para complementar porque eu acho que o tema trazido colocado muito bem colocado pela Maria Tereza ele é realmente a preocupação do sistema de certificação como um todo no mundo que é questão de proliferação de selos confusão do consumidor e a questão de confiabilidade confiabilidade dos diversos atores da sociedade aqueles que compram sociedade civil ONGs etc e eu acho que assim para a gente olhar essa questão da proliferação dos selos que é fundamental eu acho que a gente está tratando do setor errado provavelmente porque a proliferação de selos acontece muito mais em outros setores como por exemplo produtos agrícolas do que propriamente no setor florestal aliás no setor florestal não existe proliferação de selos no mercado brasileiro tem o FSC e só não tem produto ser flor no mercado brasileiro até onde eu saiba bom então tem dois mas não é uma proliferação são dois sistemas são dois selos está certo e assim onde que está onde que está realmente a questão do consumidor e aí se a gente olhar a confiabilidade do sistema FSC eu acho que aí tem um conceito que está sendo trazido de que a confidencialidade de que a confiabilidade ela só se dá na medida em que atende a regulações internacionais ou a regulações comuns não sei se é bem assim e aí eu vou dar um exemplo que talvez seja meio radical e cria aqui um desconforto mas assim não é vale lembrar que por exemplo o Greenpeace que é uma organização que atua no setor florestal faz campanha enfim uma organização de campanha da sociedade civil é contrário ao ser flor não confia no ser flor então não necessariamente o fato de ser um sistema de certificação oficial é gerador de confiabilidade na sociedade civil se a gente olhar o setor privado eu acho que a quantidade de empresas certificadas pelo FSC e a quantidade de empresas certificadas pelo ser flor mostra que a confiabilidade do setor privado tem sido nos dois setores florais plantados das florestas nativas maior ao FSC do que ao ser flor isso é mostrado por uma maior aderência ou certificação no setor privado de empresas e de áreas certificadas a um sistema que não segue o sistema oficial mas que tem a maior aderência do setor privado então a gente tem que se perguntar essas questões bom, por que que uma organização ambientalista internacional é favorável a um sistema que não que não está conectado ao fórum internacional de acreditação e não é favorável a um sistema de certificação florestal que está aí acho que essa é a questão talvez trazer para essa discussão o pessoal do Greenpeace olha, o que que acontece onde que está o Greenpeace participou da discussão da norma do ser flor o Greenpeace participa ativamente do FSC tanto aqui no Brasil como internacional então acho que as questões de confiabilidade elas não se dão necessariamente por uma questão de se tornar parte do Fórum Internacional de Acreditação ou não não necessariamente e se for ainda assim se for assim não é é mais ou menos na linha do que a Maria Tereza falou não é uma discussão aqui no Brasil é uma discussão no Fórum Internacional de Acreditação com a ASE que sai do âmbito do setor e deve sair do âmbito do setor florestal no Brasil porque como a Fabíola falou em nenhum outro lugar o FSC ou certificadoras FSC precisam se credenciar a órgãos nacionais se aqui no Brasil precisa você cria uma desvantagem competitiva nas empresas brasileiras que as empresas competidoras no Peru na Bolívia na Austrália na Bacia do Congo não vão ter então eu acho que a gente se é uma questão da ASE se adequar e ser auditada por seus pares e fazer parte do que eu acho que é uma discussão que tem legitimidade que é uma discussão importante a ser feita não é nesse âmbito não é no âmbito de um projeto de lei aqui no Brasil e sim uma discussão nos Fóruns Internacionais de Acreditação acho que é isso bem eu só vou problematizar a discussão mais um pouquinho ela está começando a ficar boa que é a seguinte questão vamos imaginar que o projeto de lei seja aprovado com a obrigatoriedade dos produtos florestais usados pelo poder público serem acreditados aí a pergunta é a seguinte dentro de uma lógica da legalidade vigente é o seguinte bom então vamos ter que licitar qual é a certificadora que no caso será a certificadora que atestará para efeito das compras públicas então essa é uma questão daí eu acho que possivelmente a gente vai cair logo depois de ter resolvido um problema dizem que governar é trocar problemas maiores por problemas menores nesse caso eu não sei se é meu caso mas imediatamente depois de ter se aprovado a lei o problema seguinte que vai aparecer no caminho da gente é isso quem terá legitimidade para certificar no caso das compras públicas não é isso tinha previsto falar algo que esclarece um pouco isso porque aí também dá para olhar o que já está acontecendo em vários países do mundo que e outros órgãos que não definem a compra de um sistema de certificação X não fala assim exatamente o comitê olímpico não vai falar tem que ser madeira e papel FSC mas sim madeira e papel que atendem sistemas de certificação que tenham tais e tais características o primeiro que fez isso se eu não me engano foi em 98 99 foi o Banco Mundial o Banco Mundial estabeleceu que para fazer investimentos no setor florestal deveria a empresa deveria ter uma certificação que cumpra com as seguintes regras e essa lista é utilizada até hoje inclusive por bancos brasileiros e essas regras diz sistema que audite que tenha auditoria de terceira parte sistemas que tenha processos de acreditação que cumpram com a ISO C7000 e tal sistemas que verifiquem cumprimento de legalidade de acordos internacionais sistemas que tenham transparência ou seja os relatórios sejam públicos sistemas que tenham a possibilidade de participação social então é uma lista definida lá atrás pelo Banco Mundial que vem sendo replicada por diversas instituições no setor financeiro para falar olha eu apoio eu financio atividades no setor florestal desde que tenha certificação qual certificação não define um sistema ou outro mas sim critérios que qualifiquem sistemas de certificação como sérios e acho que esses critérios e aí eu acho que está a chave da sua pergunta deputado que é através desses critérios se define um sistema de certificação com seriedade e seria através desses critérios na minha proposta na minha sugestão que as compras públicas deveriam se pautar então compras públicas é produtos florestais que além de todo o cumprimento legal das normativas brasileiras poderia se dar preferência a produtos provenientes de áreas que tenham auditoria independente sistemas de certificação rastreabilidade e sistemas de certificação que cumpram com determinados critérios que definem a seriedade e aí a gente vai ter que entrar num debate que provavelmente é o debate que a Maria Tereza está querendo puxar que é um desses critérios é fazer parte do sistema oficial de acreditação então essa é a pergunta para um sistema de certificação ser sério ele precisa fazer parte do Fórum Internacional de Acreditação na minha opinião não e acho que o que acontece com o FSC no mundo inteiro é uma demonstração disso então eu não colocaria isso como um critério eu colocaria critérios não de registro e sim desempenho que é o que eu falei transparência participação social cumprimento legal avaliação de terceira parte avaliação auditoria de rastreabilidade cadeia de custódia que são realmente as questões na minha opinião que definem sistema de certificação sério e isso certamente nenhum desses exclui nem o FSC e nem o Serflor e portanto seriam os dois sistemas que entrariam como preferenciais em compras públicas no Brasil na verdade o Maurício acabou complementando a questão que eu estou vendo aqui por exemplo o Inmetro ele reconhece reconhece o PFC certo? e vice-versa é a mesma coisa que deveria ser com outras certificações seja ela para biocombustíveis seja ela para enfim qual seja é exatamente isso que precisa ser feito não uma 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 um os termos desse projeto de lei o Inmetro precisa conhecer quem são esses organismos e reconhecê-los ou não claro que o Inmetro não vai reconhecer um organismo que não seja que não se tenha credibilidade eu gostaria primeiro só de voltar um pouquinho nessa questão quando o Maurício colocou a questão da credibilidade realmente a credibilidade a gente constrói né então você constrói e baseado em alguns princípios então ao mesmo tempo que ela é construída ela precisa ser evidenciada né aos outros que não participam daquela construção e que não tem esse conhecimento ao longo da história então quando eu falo que eu não estou discutindo a questão de ser confiável ou não mas sim de atendimento a regras internacionais eu não estou dizendo que o sistema A, B ou C não é crível não é confiável eu simplesmente coloquei e foi até a título de sugestão isso aqui não é nenhum nenhum momento de comparação de sistemas né é só evidenciar como que a sociedade que não está naquele dia a dia pode ficar um pouco mais segura do que ela vai adquirir então esse é o primeiro ponto né o fato do Greenpeace reconhecer ou não é o o FSC e reconhecer ou não o CERFLOR é nunca nos chegou nenhum nenhuma informação oficial de que o Greenpeace não reconhece o CERFLOR não tenho esse esse documento em mãos né e eu não diria isso obviamente o fundamento do Greenpeace é o ONG o FSC vem do ONG enfim tem também assim não vou dizer conflitos de interesse que ficaria muito pesado mas é uma construção né de conceitos de informação né não caberia ser reconhecido por A, B ou C mas sim a gente demonstrar as regras que nós atendemos bom no que se refere a questão das contas públicas deputado é esse trabalho está sendo bastante discutido e acho que há algum tempo né pelo próprio Ministério do Planejamento como que o governo pode operacionalizar e colocar essas regras de forma não alijar do processo né aquelas entidades e organizações que buscam sim ser sérias e ser confiáveis em seus produtos que oferecem no mercado e oferecem para o governo também então essa preocupação está sendo discutida né em alguns fóruns no Ministério do Planejamento existe comissões formadas para isso o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior faz parte dessas comissões né indiretamente o Inmetro está participando dessas discussões e em momento algum nós vetamos e nominamos né programas XYZ para atender o mercado comprador do governo então essa preocupação nós estamos tendo também porque o que se busca é que se realmente tenha a situação no país de promoção do bom manejo e enfim contra a ilegalidade de produtos ilegais do mercado e todas essas questões que foram colocadas em momento algum o Inmetro ou o Seflor mesmo na categoria governo faz alguma restrição e coloca as regras únicas né como um requisito a nossa preocupação torna a falar não são com os programas existentes atualmente a gente na verdade busca construir junto alguns conceitos e não é ter privilégios né enquanto governo nessa discussão Fabiano Deputado acho que no sentido de encaminhamento e até perdoe-se enfim pela minha ignorância no que toca ao rito mas colocar pra mesa a possibilidade da gente acredito que a oportunidade da gente discutir compras públicas e que ela é uma oportunidade que aparece surpreendentemente no contexto dessa discussão aqui hoje ela é positiva e é consenso na sala né da importância e da pertinência então a minha sugestão é que a gente continuasse a debater no âmbito do PL só que talvez uma nova audiência pública pra debater especificamente o tema compras públicas pra avançar e aí cada um de nós inclusive trazendo mais elementos mas pra avançar sobre como esse PL poderia em um substitutivo apresentado pela comissão de meio ambiente já contemplar esse mote e a partir desse mote as características as condições os requisitos enfim que venham a rechear e a dar legitimidade e claro segurança jurídica pro projeto então a minha sugestão é que talvez a gente traga isso novamente pra um outro momento e de forma nenhuma a gente sai daqui ou sair daqui com a perspectiva de que há uma vamos dizer uma uma rixa entre sistemas porque a causa ela é maior e comum e acredito que a partir desse compromisso que com respeito a história e a construção de ambos a gente deve sentar e olhando o setor florestal construir uma política onde o estado cumpra seu papel fomentador e seu papel comprador de uma forma a induzir sustentabilidade nesse setor acho que esse é uma sugestão de encaminhamento então tem um pedido de palavra ali atrás boa tarde meu nome é Celina eu sou da assessoria técnica da liderança do PV e eu estou aqui porque cabe a nós como assessoria técnica fazer análise de matérias legislativas o ponto a discussão aqui saiu bastante daquilo que para nós nos chamou atenção nesse projeto de lei que é uma coisa que o Flávio do Inmetro tocou são os requisitos então na realidade pelo que eu pude analisar do projeto de lei não está em questão aqui se vai ser A, B, C, D ou E mas quais os requisitos e aí todos os certificadores falaram a mesma coisa ou seja os requisitos são os mesmos no mundo inteiro o que o projeto traz são alguns requisitos que ele gosta eu não estou tocando no assunto das burocracias não o ponto central do projeto é quais os requisitos que os certificadores deveriam exigir no Brasil para dar o selo como coisa de coração meu o que mais me chamou atenção entre os requisitos que o projeto quer que sejam cumpridos pelos certificadores está a questão do impacto nos recursos hídricos e eu vou confessar eu entrei no site das certificadoras tentando decifrar naquele emaranhado de documentos que tem lá quais são os requisitos relativos à questão de impacto nos recursos hídricos e eu não achei muito provavelmente por incompetência minha mas é que é tanto documento são umas coisas tão complicadas da população conseguir acessar que você não entende nada e eu sou da área tá certo eu trabalho com isso e não achei eu imagino um pobre coitado do empresário do fim do mundo tentando descobrir como é que ele faz para cumprir com aqueles requisitos porque não acha é um catatau desse porte em pdf que não deu nem para imprimir porque eu tenho dó do papel em inglês então eu tenho duas questões aqui a colocar primeiro a apresentação do Maurício você falou a respeito da diferença entre os percentuais de certificação das florestas plantadas e das florestas nativas a minha pergunta é tudo bem é muito mais fácil você certificar uma floresta plantada é evidente só que do ponto de vista agora também dos impactos que estão dizendo aqui no projeto de lei do deputado Mendestani como é que você como é que é efetuado não precisa me responder não porque já são meio dia e 15 para uma da tarde mas eu gostaria depois eu te dou meu e-mail eu quero essa resposta como que você viabiliza como que você estuda quais são os critérios de impacto de floresta plantada de alumínio de desculpa de eucalipto em recursos hídricos quando a gente sabe o tamanho do impacto que isso gera número um número dois como que a gente sabe nos sites das certificadoras qual é a exigência de critério para certificar uma floresta uma extração de madeira com relação a esse impacto quer dizer o que na verdade o projeto de lei a mim me chama atenção é aquilo que o Flávio falou quais são os requisitos então nem eu imagino que o governo do Brasil o Inmetro por exemplo queira mais uma atribuição além daquelas que ele já tem até porque não tem pessoal para isso mas a pergunta é cabe essa pergunta a respeito do projeto de lei que eu quero fazer para vocês cabe você introduzir nos critérios que as certificadoras hoje utilizam para certificar e deixa eu já deixar claro aqui que a minha posição é que é o seguinte certificação é um negócio de mercado tá estado cuida de comando e controle então eu não imagino de maneira alguma que isso seja um programa governamental mas cabe a introdução de critérios específicos para o Brasil na certificação de produtos florestais brasileiros ponto se cabe isso daí tem a ver com o projeto de lei em questão se não cabe então isso aqui essa discussão já está superada essa é uma visão de quem analisou o projeto de lei muito obrigado isso foi altamente clarificadora a sua colocação Fabiola depois o amor eu não vou conseguir falar e olhar para você é uma pena posso falar alto ou tá não não pode falar pode falar que eu já vou para a presidência tá bom bom acho que primeiro são dois conjuntos de critérios distintos isso é importante a gente frisar um são os critérios que definem a competência técnica e jurídica das certificadoras para operar são os critérios de acreditação outros são os critérios e princípios que definem o que a certificadora vai olhar em campo para garantir para ceder e conceder aquele selo esse tema que você traz ele é um tema no que toca essa segunda ordem de critérios que são os tais princípios de critérios que regem todos os sistemas no caso a FSC tem um o CERFLOOR tem outro e variações disso o sistema o sistema FSC ele no site do FSC que é o sistema eu brinco o FSC ele é o cérebro ele é quem pensa essas regras essas informações estão disponíveis inclusive em português mas eu concordo e faço uma autocrítica bastante enfim sincera aqui no que toca ainda a dificuldade e a quantidade de informações que esse tipo de sistema até para garantia de credibilidade tem que ter e que acaba sendo um desserviço às vezes a ele mesmo mas tirando isso de lado no que toca recursos hídricos específicos tem uma série de critérios dentre os 64 critérios que recheiam os 10 princípios que definem que tratam desse tema e por pelo FSC ser um membro da ESIL independente disso por política própria todo o sistema de princípios e critérios passa por um debate nacional de construção de indicadores então os indicadores eles não são internacionais eles são brasileiros isso são processos amplos de consultas públicas que eu tenho um monte de documentos que controvam a discussão em detalhes de cada indicador que recheia acho que ao todo não sei quantos indicadores Maurício desses 60 e tantos critérios são mais de 200 indicadores esses são nacionais então a discussão eles são nacionais inclusive padrões específicos existe um padrão de indicadores um conjunto de indicadores para plantadas e um conjunto de indicadores para nativas apesar de a carta ser comum de princípios e critérios então acho super pertinente o seu comentário e acho me coloco à disposição para poder explicitar isso dentro desse emaranhado de documentos que de alguma forma define o sistema mas ainda volto a acreditar que esse esse rito privado bastante baseado num sistema de governança muito sólido muito consistente ele dá conta dessa da importância desse debate nacional e dessa nacionalização vamos dizer de uma norma internacional para ela ter vigência e ser efetiva no campo nacional eu ainda acredito que uma lei não precise entrar em cena para dar conta dessa demanda mas agradeço Maurício bom e Maria Tereza então pediu Maurício se viu contemplado pela intervenção eu não sei que só quero finalizar mas só contemplando e corroborando o que a Fabiola colocou realmente esse tema é objeto da norma técnica no caso do CFLOR da norma elaborada pela BNT e ela perpassa o Sérgio está aqui com um exemplar dela o tema perpassa por dois princípios o primeiro princípio atendimento à legislação então toda e qualquer legislação existente no país e internacional em que nós somos signatários tem que ser atendido inclusive com relação aos recursos hídricos e temos também o princípio quatro que fala respeito às águas ao solo e ao ar então ali ele se diz membra em critérios e indicadores não cabe aqui externar e nós temos sim isso já contemplado no programa de certificação ok bem acho que foi uma discussão extremamente rica no que pese o fato de eu ter caído aqui um pouco de paraquedas porque o deputado Zé Sarney me ligou ontem à noite me pedindo para estar aqui então realmente não é um tema que eu domine na sua plenitude aprendi muito aqui hoje com vocês me preocupa o desdobramento dessa reunião porque na verdade deveria estar aqui o relator que é quem está tomando a massa e quem de fato deveria estar tomando as notas todas e incorporando os aportes que foram trazidos muito interessantes por uns e outros aqui ao projeto de lei então eu fico um pouco preocupado disso tudo da riqueza dessa discussão de certa forma a se perder penso e desconselho que vocês deveriam continuar em contato interagindo e chegando porque tudo que vocês tragam que seja consensuado ante vocês terá uma força muito grande nesse projeto de lei então eu sugiro amplos contatos e discussões entre vocês e vou informar ao Zequinha o resultado dessa reunião temos aqui uma pessoa da liderança do partido dele e espero penso que como você colocou que deve-se fazer uma discussão específica sobre a questão das compras governamentais dado a riqueza do tema e bem espero de fato que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível a riqueza dessa discussão e vou de fato transmitir ao Zequinha e ao relator do projeto de lei um pouco as impressões que eu tive a respeito desse debate que eu penso que por um lado ele abre campo para um novo avanço na questão florestal por outro lado existem sempre os perigos contrários de um lado do excesso de regulamentação e a gente vê que isso não é panagem do poder público acho que certificadores de um certo momento podem também cair no excesso de regulamentação por um lado esse é um perigo outro perigo é a coisa feita mal feita feita de forma só para o inglês ver como se costuma dizer mas de qualquer maneira acho que foi uma discussão muito interessante como disse aprendi um bocado aqui hoje agradeço de coração a todos e qual é o ritual de encerramento da sessão a partir de hoje a tarde as apresentações dos palestrantes dessa audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas agradeço a presença dos convidados parlamentares e demais presentes assim como a participação dos internautas e declaro encerrada esta reunião de audiência pública boa tarde senhoras e senhores a presença